Olá, Carlos Franciscini, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. Hoje mais uma live, uma aula, falar para você que é uma aula fera que a gente vai fazer aqui hoje, extremamente importante, uma técnica que não é qualquer um que sabe, muito seletiva, na minha opinião, e a gente vai ter oportunidade aqui, eu chamei uma amiga para a gente postar para você como a técnica funciona, boa noite para quem está chegando, como a técnica funciona, para que ela serve, espero muito que você goste, espero muito que sirva muito para você, já vou colocar aqui a minha amiga, a Suzane, que eu chamei para me acompanhar nessa aula, boa noite, Suzane. Boa noite, Carlos, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Beleza. Gente, a Suzane é minha amiga pessoal, já trabalhamos juntos, a gente bate papo quase todo dia, então estamos aqui à vontade, né, Suzane, para dar uma aula bacana para o pessoal aqui que tem interesse, né? E começar no de praxe, Suzane, se apresenta, fala a sua formação, eu sempre reforço que é muito importante nessas lives, as pessoas que eu chamo aqui, falarem a formação, qual que é a trajetória toda, porque serve como exemplo, né, para muita gente que não está no mercado ainda, para ver que é totalmente possível, né, a gente não é diferente de ninguém. É, bem isso. Bom, então, meu nome é Suzane, eu sou bióloga, eu fiz a minha graduação na Fundação Santo André, é a federal aqui de Santo André. E, bom, eu entrei na biologia porque foi o sonho de sempre, né, fazer biologia marinha, mergulhar com golfinho, coisa maravilhosa. E eu descobri que não era bem assim, né, a gente mora numa cidade que não tem praia, não é tão fácil assim ter contato com a biologia marinha. E aí eu fui vendo outras disciplinas, e eu me interessei muito por genética e biologia molecular. Eu comecei a fazer iniciação científica lá na USP, literalmente peguei a lista de e-mail de professores que tinham lá, fiquei mandando currículo, pedindo projeto até alguém me aceitar. É assim que funciona, né, Suzane? É, é assim que funciona. E eu comecei a trabalhar primeiro com micro-organismo. Na verdade, a gente sequenciava DNA de bactérias que estavam preservadas no gelo da Antártica. Bem específico. E aí surgiu a oportunidade de eu participar do Ciências Sem Fronteiras. Eu fiz intercâmbio na França durante um ano, eu estudei biologia molecular e genética lá. E durante o segundo semestre, eu tive a oportunidade de fazer um estágio. O estágio era de um mês só. E eu também saí mandando currículo pra todos os laboratórios que tinha lá. Me aceitem! Oi, eu sou brasileira, eu queria trabalhar aqui. E escrevi um projeto. Eu via aqui o que os laboratórios tinham publicado a respeito de qual era a linha de pesquisa dos laboratórios. Tentava escrever alguma ideia de projeto, de alguma coisa. E aí me aceitaram ainda também pra trabalhar com bactéria. Só que eu já entrei um pouco no domínio da bioinformática. E eu percebi que eu não sabia nada disso. Não sabia nada de bioinformática e eu decidi fazer o mestrado. Então terminei a graduação, voltei. Terminei a graduação. Comecei a fazer o mestrado em bioinformática. E por conta do meu mestrado em bioinformática, eu acabei trabalhando, indo trabalhar com o Carlos. No laboratório com diagnóstico já de doenças humanas. Eu saí da bacteriologia. E acabei indo trabalhar nessa parte de diagnóstico de rotina laboratorial. E aí a gente trabalhou junto por quanto tempo, Carlos? Ah, eu não sei quanto tempo exatamente, Suzana. Não foi tanto tempo, né? Eu saí do laboratório logo depois que você entrou, né? Mas foi algum tempo. Foi o suficiente para a gente se conhecer bem e aprender bastante um com o outro, né, Suzane? É. E o que eu achei legal nessa questão de laboratório é que sempre que me perguntavam, né? Nossa, por que você trabalha com micro-organismos? E eles têm a ver com doença, né? Com a parte de saúde humana, mas era meio indireto. Então o que eu gostei de trabalhar com a rotina é que você trabalha diretamente com a saúde humana. Eu acho isso muito legal. A Suzane, gente, é um exemplo, né, do que eu tenho batido na tecla aqui na Universidade do DNA sobre a biologia molecular, né, Suzane? Primeiro, o que a gente precisa na biologia molecular é conhecer as técnicas. Porque uma vez que você conhece as técnicas, DNA é tudo igual em todos os organismos, né? Então, obviamente que de um organismo para outro vai ter uma variação. Então, você extrair DNA de bactéria tem lá os seus diferenciais do que extrair DNA de sangue humano, por exemplo. Mas no frigir dos ovos, se você conhece a técnica, você trabalha com qualquer organismo. Então, veja, a Suzane começou trabalhando com micro-organismos, foi para bioinformática e depois foi para diagnóstico molecular. E aí a gente pode até, quem não conhece, né, Suzane, pode até falar assim, poxa, nada a ver uma coisa com a outra. Não, tudo a ver uma coisa com a outra. Tudo a ver. Continua fazendo. Porque é biologia molecular. E se um dia alguém ligar para a Suzane e falar, ó, Suzane, eu tenho uma grande oportunidade aqui, só que agora é para trabalhar com o DNA de caramujo. Só que vai ganhar 10 vezes mais. Tudo que a Suzane sabe vai servir lá para o DNA de caramujo, salvo algumas exceções, a parte de extração, os detalhes ou outros. Não é verdade, Suzane? É por aí, né? Inclusive, uma amiga, muita amiga minha que trabalhava no laboratório comigo, ela saiu para trabalhar com o DNA animal. Então, agora ela faz até paternidade de cavalo. Muito legal. Exatamente. Quem trabalha com identificação humana por DNA, pode tranquilamente sair do laboratório de identificação humana por DNA e trabalhar com identificação bovina, equina, canina, que dá tudo na mesma. Vai da oportunidade que tem, né? A Amanda falou que trabalhou com o DNA de caramujo. A hora que conhecemos. É verdade, a Amanda trabalhou. Boa noite, Amanda, tudo bem? Ó, é o seguinte, Suzane, antes da gente começar a nossa aula, eu foco aqui no canal que existe um pacotinho na minha cabeça de técnicas que a pessoa que ela está buscando se enquadrar no mercado de trabalho em biologia molecular é muito interessante que ela conheça, né? Porque, por exemplo, gente, eu vou colocar aqui o exemplo da Suzane. A Suzane, ela trabalha hoje com a técnica que a gente vai falar, mas quando ela foi fazer entrevista de emprego, nesse atual laboratório que ela está, ela não sabia. Ninguém ligou para ela e falou assim, olha, você vai vir fazer uma entrevista de emprego para trabalhar com a técnica X. Não, era uma vaga em biologia molecular. E a Suzane chegou lá e convenceu que ela estava apta a ser contratada. E depois que ela foi contratada, olharam para ela, né, Suzane? Ela falou, beleza, senta aqui essa técnica que você vai fazer. Então, eu bato muito nisso, nessa tecla. Você precisa conhecer as técnicas. Porque a gente não sabe qual oportunidade que vai cair no nosso colo, gente. O laboratório de biologia molecular, principalmente os grandes, eles são segmentados. Às vezes precisa de uma vaga da identificação humana por DNA. Às vezes no CGH. Às vezes no NGS. Às vezes no PCR em tempo real. Não é, Suzane? E aí, sim, você tem que estar preparado. Porque não adianta você falar, não, eu só gosto de PCR em tempo real. Ah, nunca me vejo trabalhando com sequenciamento de nova geração. A sua chance de não conseguir um emprego é grande. Porque tem que estar preparado. Não é, Suzane? Você concorda? Não só concordo, como isso já aconteceu duas vezes comigo. Porque quando eu peguei a minha primeira oportunidade de trabalho nessa parte de diagnóstico, uma das exigências era saber NGS. E eu não tinha experiência em NGS. Eu trabalhava com os dados da bioinformática já após NGS. Eu nunca tinha feito bancada. E aí eu falei, ó, não sei. Adoraria aprender. Eu acho muito legal. Uma tecnologia que vai muito pra frente. E eu sei que a técnica funciona assim, assim, assim. Só me dá um protocolo que eu faço. E isso aconteceu também agora. Eu também não sabia o CGH. Eu falei, o que eu tenho conhecimento é disso. O que eu espero aprender na empresa é isso. E me ensina. Foi assim. É isso aí. E por isso que existe a Universidade do DNA pra preparar a galera de verdade. O que a gente quer aqui é preparar você pro mercado de trabalho. Então, sem mais delongas, vamos pra nossa aula, Suzane? Vamos lá. Porque tem bastante coisa aí pra falar. E, gente, de verdade, essa técnica aqui não é... Você não vai encontrar em qualquer esquina, não, viu? Não é qualquer um que vai manejar fazer. Então, aproveita essa aula de verdade. Primeira coisa é o seguinte, Suzane. Dá um resumo aí do que a gente vai falar. Basicamente, Carlos, resumindo bem, resumindo aqui, a gente vai comparar todos os cromossomos de uma vez com uma referência, que a gente sabe o que tem nessa referência. E a gente vai procurar deleção e duplicação nos cromossomos, em partes do cromossomo. Não precisa ser o cromossomo inteiro, mas se for o cromossomo inteiro também, a gente consegue ver essa deleção e duplicação. E é dessa situação que vem o nome da técnica, né, Suzane? Isso. Na verdade, a gente vai falar de uma técnica chamada de microarranjos, que fala uma adaptação de microarranjos, que é um clássico da biologia molecular. E CGH vem do inglês, o resumo é a tradução, é análise comparativa de genomas, pura hibridização, né, Suzane? Isso. O que se chama CGH Array. Então, nada mais é do que a gente pegar um genoma e fazer uma comparação mesmo desse genoma com uma referência para poder dizer depois da análise se há duplicações ou deleções e onde existem essas duplicações e deleções. Isso. E aí é o seguinte, Suzane, quando alguém precisa fazer um exame como esse, quem é que pede esse exame para ele chegar nas suas mãos lá no laboratório? Tá. Sempre que a gente recebe esses exames, a gente recebe com o pedido médico de um geneticista. Então, é aí que começa. A gente tem um paciente que apresenta uma síndrome ou um conjunto de características que não foi possível descobrir qual foi o surgimento dessas características por outros exames. Então, por exemplo, você tem uma deficiência intelectual e você faz... Gente, eu só estou lembrando o nome em inglês. Cariótipo. Ressonância. Não, antes disso ainda. Você faz a ressonância, faz a tomografia, você faz estudos de QI. Vamos lá, a gente não conseguiu descobrir o porquê dessa deficiência. Aí a gente começa a investigar a parte genética. Então, a gente começa sempre pelo cariótipo. As investigações, a gente... O geneticista acompanhando o paciente indica primeiro o cariótipo. Porque no cariótipo, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar uma foto no microscópio dos cromossomos e vai ver se tem alguma coisa grande acontecendo ali. Então, tem um cromossomo a mais, tem um cromossomo a menos. São coisas grandes que a gente consegue ver. Não conseguiu achar nada no cariótipo. Aí a gente vai agora para o CGH para poder descobrir dentro dos cromossomos porções menores que podem ter algum problema. Às vezes, quando o médico já tem uma ideia do que pode estar acontecendo, porque, por exemplo, um exemplo muito fácil é quando você vê alguém com síndrome de Down. Pelo rosto, pelas características faciais, você já consegue entender que aquela pessoa tem síndrome de Down. Então, você já suspeita que ela tem uma trissomia no cromossomo 21. Ela tem um cromossomo 21 a mais. Então, quando o médico já suspeita de alguma síndrome, às vezes, ele sabe. Isso aqui não vai dar para ver no cariótipo, ele passa já direto para a gente, para o CGHA. E é interessante a gente colocar essa linha, né, Suzane? Porque o cariótipo é um teste de genética clássica que vai mostrar aí coisas grotescas mesmo, né? Coisas bem visuais, diferenças cromossômicas muito identificáveis. Quando o cariótipo falha, ou em situações, às vezes, que o médico já sabe que o cariótipo não vai rolar, ele pede o CGH. E aí vai ser feito o que a gente vai mostrar aqui. E quando o CGH não rola, ainda vai para o exoma. Só que isso a gente deixa para falar no final. Pode ser, Suzane? Pode ser. Vamos mostrar todo o CGH e a gente fala lá perto do laudo, né? Quais são as possibilidades que levariam para o exoma, por exemplo, né? Sim. Outra coisa também, né, Suzane? Esse exame é pedido para, no caso de mulheres, que têm recorrência de aborto, não é isso? Também, é. Um caso, a gente pode fazer o CGH da paciente em si, ou quando a gente tem um aborto que a gente não consegue justificar, a gente também pode pegar o material do feto que foi abortado, e ver por que aconteceu esse aborto, se teve alguma explicação genética que levasse a esse fato. E pode ser até comparado com os pais, se for o caso, né, Suzane? Tudo depende da... Pode, para aconselhamento genético. Então, se a gente tem uma aberração cromossômica, a gente tem que saber, aconteceu no feto, aquele feto teve essa aberração, ou vem dos pais. Então, isso também leva muito para a questão do aconselhamento genético. Não só com aborto, né, mas qualquer síndrome que a gente encontre, é comum, às vezes, a gente encontrar. Os pais, o pai e a mãe, eles são indicados pelo geneticista para fazer também, para eles conseguirem ver de onde está vindo essa síndrome, para poder fazer o cálculo do aconselhamento genético para gestações futuras. E uma coisa interessante também, Suzane, é a diferença, quando a gente faz análise genômica, como é o caso desse exame, a importância de chegar na mão do analista alguma informação sobre a clínica da pessoa que está sendo investigada ali, né, Suzane? Vamos fazer uma comparação aqui. Quando a pessoa vai fazer um teste de COVID, por exemplo, um RT-PCR para COVID, é lógico que o analista sabe. Pô, se a pessoa está fazendo um RT-PCR para COVID, há suspeita de COVID. Mas você só precisa saber isso. Eu vou fazer isso aqui. Às vezes, a pessoa está fazendo só porque ela quer, porque ela quer pagar, você não tem que saber nada. Você só tem que dizer, olha, é positivo ou não, né? Foi detectado ou não. Nesse tipo de caso, de análise genômica, a analista, tipo a Suzane, precisa ter ali uma informação prévia do que o médico desconfia, do que o médico vê para fazer uma correlação. Isso vai ficar claro, né, Suzane, ao longo da aula aqui, que é de extrema importância ter esse conhecimento e é um padrão dos laboratórios que isso aconteça. Vamos lá para aula? A gente não consegue nem dar andamento no exame se não entrar. Porque é primeiro que a gente precisa ter o pedido médico. Como você falou, é diferente do COVID que você chega, se você quiser fazer, você paga. Porque é uma coisa que tem que ter acompanhamento, tem que ter explicação do médico sobre os resultados, porque senão assusta. Às vezes você vai ver um negócio lá, vai achar que é um monstro e não é. Então você precisa desse respaldo. É. Beleza. Então, olha, só para vocês entenderem a aula que a gente montou aqui, gente. Agora a gente vai falar da parte laboratorial, de como funciona o exame, os detalhes das técnicas. Depois a gente mostra para você como o resultado é visualizado. E aí a Suzane entra a fundo no negócio mostrando como a análise é feita, tá? Sim. Então, assim, não se assuste, porque vai chegar um momento aí que você vai começar a entender uma complexidade e é normal. Por isso que eu falei que não é qualquer um que faz isso e é a oportunidade que você está tendo. Vamos lá, Suzane, bora? Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar, então. Então, chega aqui para a gente, né? O tipo... As amostras chegam para a gente. As amostras podem ser de quatro tipos. Pode ser o sangue, como a gente falou, né? Um paciente que... Pode ser até adulto, às vezes adultos, vem fazer exame com a gente. Descobre alguém que teve alguma síndrome na família, quer ver se tem, se não tem. Líquido amniótico. Líquido amniótico chega para a gente quando, por exemplo, a gente vê... Os médicos percebem alguma alteração na ultrassom. Então, às vezes, você consegue ver a presença de um cisto ou uma deformação que você não consegue explicar só pelo ultrassom. Então, a gente consegue fazer... A gente recolhe o líquido amniótico e as células que estão ali, a gente consegue precipitar e fazer o CGH dessas células. Também o vilucorial, né? Que é o material placentário. A gente consegue fazer o recolhimento dessas células, fazer a extração dessas células para poder ver a genética do feto. E, como eu falei, o mais direto, né? O produto de abortamento. Para poder justificar até para a mãe, às vezes, dar um consolo, né? Por que aconteceu aquele abortamento, principalmente nos casos de repetição. Eu tenho uns termos que a gente tem que ir colocando aqui para ficarem comuns para quem gosta do assunto, né, Suzane? Se você perguntar para a Suzane, por exemplo, no que ela trabalha, ela vai falar que ela trabalha com NIPT. E aí, se você não conhece, vai falar, poxa, o que é NIPT, né? Que coisa louca que é essa? Explica, então, Suzane, quais dessas amostras, o que é NIPT, quais dessas amostras se encaixam nisso? Por favor. É, o NIPT é uma triagem antes do nascimento. O que a gente vai fazer? A gente vai recolher o sangue da mãe e no sangue da mãe, a gente tem material fetal que vem da placenta. Umas células da placenta, quando elas vão se rompendo, elas liberam material fetal que vai parar no sangue da mãe. Então, a gente vai recolher um tubo de sangue da mãe, a gente vai separar o plasma, a gente vai centrifugar o sangue e aí vai descer. Todas as células vão ficar embaixo do tubo, porque elas são pesadas, e o que sobrar, que é líquido, é o que a gente chama de plasma, que fica em cima. E a gente recolhe esse plasma e a gente vai fazer o sequenciamento desse material para ver se o feto tem alguma anomalia genética, alguma trissomia, por exemplo. A gente consegue pegar a trissomia 21, a trissomia do 13, do 14. Se é monossomia do X, então a gente sabe que as pessoas normalmente têm dois cromosomos sexuais, ou XX para menina, ou XY para menina. E tem casos que acontece da pessoa ter um X. Simplesmente ela tem um cromosomo sexual. Então, esse tipo de anomalia a gente consegue pegar direto no sangue da mãe. É uma triagem que faz que não é invasiva. É, são os não invasivos, que é a tendência, a tendência hoje em biologia molecular são os exames que você faz, consegue fazer de maneira não invasiva. Então, um líquido amniótico é totalmente invasivo, precisa furar a barriga da gestante ali para conseguir. O vilucorial é invasivo, precisa furar. E o NIPT são técnicas que a partir do sangue materno, do plasma materno, você acessa, né, Suzane, o material do feto para responder. Isso é uma tendência também. Então, NIPT, tá, gente? N-I-P-T. Agora você sabe do que se trata se alguém te perguntar. É, ou alguém pode falar em inglês também e na IPT. É a mesma coisa. Inclusive, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, uma curiosidade, o NIPT, ele é uma triagem. Então, a gente pega o material, só que a gente não está pegando o material direto do feto, a gente está pegando da placenta. Então, alguns casos podem refletir mosaicismo da placenta. A gente tem uma placenta que ali tem umas células diferentes, mas não significa que o feto tenha. Então, se você pega um NIPT positivo, o geneticista pode te encaminhar para um teste mais invasivo como a coleta do líquido miniótico. Para poder fazer essa comparação se tiver algum resultado. Ok. Então, essas são as amostras. Recebemos as amostras. Então, aqui a gente tem o sangue, o líquido miniótico é um líquido dessa cor mesmo, que ele vem em tubinho estéreo. O vilucorial, como eles são células, ele vem nesse meio vermelho, não é sangue, é o meio para poder preservar as células da cultura. E produto de abortamento, a gente recebe umas células também, a gente não recebe, às vezes acontece, a gente recebe o feto, a gente tem que tirar um fragmento, mas normalmente a gente recebe só fragmentos do material fetal. do produto, a gente recebe num fresquinho. Então, recebemos as amostras. Dependendo do material, a gente vai passar para a extração automática ou para a extração manual. Então, a extração automática, a gente coloca tudo que a sangue faz, se coloca na máquina e resolveu o problema. A máquina já coloca todos os insumos, todas as pecinhas, coluna, plaquinha, e a própria máquina já vai fazer a extração e já vai entregar o DNA extraído para a gente. Quando é material de abortamento, ou vilo, coreal, como é tecido, a gente tem que fazer digestão, então a gente faz uma extração manual. O líquido amniótico, a gente passa por extração de coluna, uma extração bem demoradinha, porque a gente tem pouquíssimas células ali que tem material, pensando no líquido amniótico, a maior parte dali é líquido. A gente pega 15 ml de líquido, vai sobrar um pouquinho de célula, a gente tem que tirar o DNA daquela célula, então a gente faz manual também, porque é um processo muito delicado. Depois que a gente extrai essas amostras, a gente tem que quantificar. Então esse aparelho aqui é um aparelho que a gente usa para fazer essa quantificação, que chama Qubit. O que a gente faz? A gente vai pegar uma alíquota, só um volume pequenininho daquele DNA que a gente extraiu, e a gente vai colocar um material fluorescente ali. esse material fluorescente ele vai se ligar no DNA dupla fita. Então isso também é muito legal, porque no meio da extração a gente acaba rompendo um pouco de DNA, e a gente não quer o DNA que não está íntegro, a gente quer o DNA dupla fita que está ali bonitinho. Então esse fluorófilo ele vai se ligar bem no meio da ponte de ligação entre as duas fitas, e a gente vai saber o quanto de DNA tem naquele pouquinho de DNA de material que a gente colocou nesse equipamento. e a partir disso a gente precisa fazer os cálculos para poder colocar a reação. Como eu falei no começo, a gente faz uma técnica de comparação entre um genoma que você já sabe o que tem e o material do paciente. Então a gente precisa que eles estejam exatamente na mesma concentração. Eu não posso ter mais de um ou mais de outro, senão vai atrapalhar tudo. Então a gente quantifica o DNA que a gente extraiu, quantifica a referência também, que é uma referência que a gente compra, já é um DNA padronizado, a gente quantifica e coloca os dois na mesma concentração. Pode ser entre 500 a 700 nanogramas de reação, de nanograma de DNA na reação. O que é muita coisa, principalmente nos casos de líquido amniótico que a gente tem poucas células. É, para quem não está acostumado com biomose, não tem essa noção de proporção, mas 500 a 750 nanogramas numa reação, gente, é um caminhão de DNA. É bastante. É muito DNA, mas a gente está fazendo análise genômica, então tem que pensar nisso também, né, Suzana? É por isso que usa bastante. É, só para ter uma noção, o exoma, como ele é material bem, facinho, a gente usa 20 nanogramas na reação, que é o comum, né, que a gente usa em reações. que é uma metodologia, né, e usa bem mesmo. Um nanograma, a gente precisa de 500 e 750. Nosso maior problema, assim, problema, né, entre aspas, no CGH, é atingir essa quantificação quando tem pouco material, a gente precisa de bastante material. Sim. Depois que a gente extrai, então, a gente vai armazenar sempre na geladeira, então, entre 2 a 8 graus, para não degradar o DNA. A gente quer deixar ele conservado lá, até a gente poder fazer o processamento do exame. Depois que a gente faz o processamento do exame, a gente vai armazenar a menos 80, a gente vai congelar ele e a gente deixa lá armazenado por vários anos, porque se a gente precisar fazer um outro teste, uma outra confirmação, se tiver qualquer novidade no processamento, a gente pode resgatar essas amostras e fazer. E o DNA, ele fica mais estável quando ele está congelado, então, a gente deixa refrigerado só até a gente começar a fazer o exame, depois ele fica congelado. Vou colocar uma pergunta aqui, Suzane. Manda. Você pode ler que eu não estou conseguindo ler. Se o material não atingir a quantificação, Natália. Suzane, se o material não atingir a quantificação, já solicita a recoleta? Depende do material. Por exemplo, sangue, às vezes a gente tira o sangue e também depende da quantidade de células que tem, às vezes você pega uma alíquota que não tem, estão células que estão bem preservadas, então você não consegue pegar a quantidade que você precisa, mas é só você pegar uma outra alíquota e pedir para extrair de novo. O problema é quando, por exemplo, é líquido amniótico. Você não vai fazer uma recoleta de um líquido amniótico porque não combinar, é uma coisa muito invasiva, além de apresentar o risco para o bebê, é desconfortável, uma agulha. Então, o que a gente faz? A gente vai prosseguir para a amplificação do DNA. Vocês vão ver aqui que nas próximas etapas a gente não faz PCR, a gente faz só uma digestão do material que já está lá. Por quê? Para a gente aproveitar para poder fazer o Snip Array junto. Isso aí a gente vai ver um pouquinho depois. Quando a gente faz a amplificação, quando a gente faz essa PCR, a gente vai perder os dados de Snip, que são bem importantes. Então, a gente só faz em último caso só para não perder amostras que a gente não consegue recoletar. Ok. Beleza, vamos lá. Então, começamos falando da digestão, olha só. o que a gente vai fazer. Ao invés de a gente fragmentar, quando a gente faz o PCR, a gente vai amplificar só o material de interesse que a gente tem. Então, a gente vai produzir pedaços, fragmentos de DNA que são pequenos. Só que, quando a gente faz a extração, a gente tem o genoma todo lá. E a gente não consegue trabalhar com o genoma todo de uma vez. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma digestão. A gente vai usar enzimas, que são tipo tesourinhas, que vão cortar o DNA em pedaços. Então, as duas enzimas que a gente usa nessa primeira etapa são essas aqui. É a ALU1 e a RSA1. Como é que funciona? Elas não cortam o DNA em qualquer parte, em qualquer pedaço. Elas funcionam em sequências específicas de DNA. Então, por exemplo, se a gente ver aqui a ALU1, ela só vai funcionar quando a gente tiver essa sequência, A, G, C, T. Quantas vezes a gente tem essa sequência no genoma? Muitas. Porque é só uma combinação dessas quatro letras exatamente nessa ordem. Então, a gente tem isso várias vezes no genoma. Toda vez que tiver essa sequência A, G, C, ela vai cortar entre o G e o C. Não estou achando meu mouse. Entre o G e o C. Então, ela vai cortar aqui, você vê que aqui a gente tem o DNA complementar da outra fita, tem a mesma sequência aqui, A, G, C, T. Vai cortar aqui no meio. A outra enzima que a gente tem é a RSA. A RSA, pode ver que ela corta o DNA em uma sequência diferente. É G, T, A, C. Aqui o complementar também, G, T, A, C. Então, toda vez que qualquer parte do genoma que a gente tiver essas sequências, essas duas enzimas vão fazer o corte e isso vai produzir para a gente fragmentos entre 200 e 500 pares de base. Esse BP quer dizer pares de base. Porque a gente sempre tem um parzinho. Ou seja, né, Suzane, aqui a gente está fazendo um genoma humano que tem 3 bilhões de pares de base com duas enzimas ser picotado de um jeito para você ter uma ideia de quantas vezes aparece essa sequência da GCT e GTAC que isso gera depois fragmentos de 200 a 500 pares de base. Sim. E para você, se você não tem ideia de análise genômica ainda, saiba que em toda análise genômica a gente precisa trabalhar com os fragmentos pequenos. Então, você trabalha com todos os fragmentos com aquele genome inteiro, só que em fragmentos pequenos. No CGH, a forma de você transformar o genome em fragmentos menores é digerir com enzima de restrição. No Exoma, por exemplo, é amplificar com o PCR, né, Suzane? Só para fazer uma correlação. Então, beleza. picota aí e gera esses fragmentos de 200 a 500 pares de base. E aí, como é que a gente faz essa digestão? A gente vai fazer um mix e a gente vai colocar água, sempre tem água em qualquer mix. A gente tem o buffer, o que é o buffer, né? Ele é um mixinho que tem tudo que precisa, tudo que a enzima precisa para funcionar. Então, tudo que ela precisar já está tudo ali no buffer e a gente não precisa montar esse buffer, já vem pronto. A gente vai colocar BSA, que ajuda na estabilidade, o Carlos sabe explicar mais sobre o BSA. É só um componente a mais dentro das reações de digestão que tem várias funções, uma delas é proteger a enzima de restrição, não deixar que ela ligue no tubo, você vai encontrar BSA em várias. Basicamente. E aqui a gente vai colocar as nossas duas enzimas na mesma quantidade. A gente coloca as duas lá, elas vão funcionar sem paradinhas, sem interferir uma na outra. Só lembrando, né, Suzane, que, desculpa interromper, que tudo isso, gente, vem no kit, tá? Vem no kit. Tudo que a Suzane mostrar aqui, a reação sendo feita, são caixinhas que já vêm com todos os componentes necessários para fazer o CGH. Então, está tudo no protocolo, né, Suzane? Está tudo na bula só para você assistir. Inclusive, essas quantidades são para o protocolo que eu uso. Tem N protocolos de N empresas e todas elas funcionam. Então, aqui é só um exemplo do protocolo que eu uso. Então, a gente prepara esse mix aqui e a gente vai colocar na amostra. Só que lembra que eu falei que é uma técnica de comparação. A gente sempre vai precisar de um genoma de referência. para cada amostra, a gente vai usar uma referência porque a gente vai juntar tudo num tubinho só no final. Eu não posso fazer uma referência para várias amostras. Então, eu vou fazer uma mistura desse mix com uma amostra e desse mix também a mesma quantidade e o mesmo mix para a gente garantir que todas as condições estão iguaizinhas para essa referência. Então, a gente também recebe um genoma que vai ser picotado que é a referência. A amostra seria, Suzane, a amostra que está sendo questionada da pessoa que tem algum problema que o médico pediu e a referência, gente, ela vem no kit também e vem duas referências no kit, né, Suzane? Uma referência que é masculina e outra que é feminina. Então, se a Suzane estiver fazendo a amostra de um homem ela usa a referência masculina, obviamente, da mulher, é igual. Então, só tem dois tipos de referência, né, Suzane? Você me corrija se eu estiver errado. A masculina ou a feminina, mas sempre precisa ter a referência. Vai digerir a amostra, também faz a digestão com a referência, sempre em paralelo. Vocês vão ver que daqui a pouco junta tudo. Isso, e é importante dizer que elas sempre têm que ser feitas com o mesmo mix. Então, por exemplo, eu não posso deixar um monte de referência feita e depois só fazer a amostra. Por quê? Por mais que eu vá pipetar sempre um microlitro de água ou um vírgula três de mix, tem diferença em uma vez que você vai pipetar, a segunda vez que você vai pipetar não vai ficar exatamente igual. Por mais precisas que sejam as pipetas e a sua mão, muda a calibração. Você vai fazer dois dias depois e já mudou um pouquinho a calibração e qualquer coisinha pode interferir na quantidade final que a gente vai ter de amostra de referência. Então, é mínimo, mas juntar um pouquinho aqui, depois um pouquinho no termociclador, depois um pouquinho nas condições que até a quantidade de ozônio interfere depois na fluorescência. Então, vai juntando um pouquinho e às vezes você pode ter uma diferença muito grande no final. A gente sempre vai pegar o mesmo mix, vai fazer um mix só e vai distribuindo a amostra e na referência ao mesmo tempo. Vai processar sempre na mesma reação. Então, vamos lá. Fizemos essa misturinha, colocamos, então, tiver 12 amostras, a gente fez 12 amostras, 12 referências, colocou o mix em todo mundo, a gente vai colocar no termociclador. O que a gente vai fazer nesse termociclador? A gente vai fazer a digestão. Então, as enzimas, elas vão trabalhar a 37 graus. Então, a gente vai ficar duas horas a 37 graus. Está ali, picotando todo o DNA. Depois, a gente vai colocar 20 minutos a 65 graus porque a gente quer que essas enzimas parem de trabalhar. Já trabalharam, a gente não quer nenhuma reação com o que está sendo quando a gente for para as outras etapas. Então, 65 graus, inativa a enzima, 4 graus até a gente ter tempo de pegar de novo essa amostra. Etapa 2. A gente vai colocar random primers. O que são random primers? Então, se vocês já assistiram e estão acompanhando aqui os vídeos aqui do canal, vocês já viram um vídeo sobre o PCR e sabem que para a gente amplificar um fragmento do DNA, a gente sempre precisa de um start que é o primer, para dizer para a enzima onde é que ela tem que começar. Mas como é que a gente vai fazer um primer se a gente picotou o DNA inteiro e cada parte vai ter uma sequência diferente. Então, a solução para isso é usar random primers. O que é isso? A gente vai pegar um examenor. Então, um conjunto de 6 letras que a gente está escrevendo aqui por N. N pode ser um A, um T, um C ou um G. Qual que é uma das 4? Então, imagina quantas combinações a gente consegue fazer em uma sequência de 6 letrinhas variando 4 nucleotídeos por posição. É muito. Então, você tem todas as combinações possíveis nesse exâmero. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Pode ser um GTGAC, pode ser um GGCTAG, pode ser um ATTGCT. Qualquer combinação que dá para fazer dentro dessas 6 posições com 4 letras a gente vai ter. Tudo misturado num tubinho só. E a gente vai colocar isso na nossa reação. Imagina que a gente tem aqui a nossa sequência, um fragmento aqui, bem menor que 500 pares de base, mas só para a gente usar de exemplo. E o que a gente consegue ver é que esse random primer pode se ligar aqui. A gente vai ter a ligação do A com o T, do T com o A, e a gente vai fazer e a gente tem esse primer se ligando nessa região. Mas a gente tem também esse primer se ligando nessa região. E a gente tem esse se ligando nessa região. Então a gente consegue garantir que em todo o genoma algum primer vai se ligar a algum lugar. Que é isso que a gente precisa. A gente precisa que todos os fragmentos tenham um start que seja esse primer. Isso aí, volta lá um pouquinho, Suzane. A utilização, gente, desses random primers ou hexâmeros ela é comum em biologia molecular, tá? E isso também é comercial. tipo a empresa que fabrica lá que se vira pra entregar pra gente. Eles te entregam um tubinho e fala pra você, olha, aqui tem uma porrada de sequências de seis nucleotídeos com todas as combinações que você imaginar, tá? Então, na prática, nada mais é. o que a Suzane faz lá é colocar aquela reação de digestão no termociclador e deixar 37 graus no tempo, tira ela, abre o tubinho e coloca, sei lá, um, dois microlitros, daqui a pouco a Suzane fala. Quanto, Suzane? Cinco. Cinco microlitros dessa solução de random primer, só que o que ela tá colocando no tubo é essa porrada aí de sequências. E isso é importante quando tá trabalhando com análise genômica, porque garante que vai ter primer, sequências pra ligar e tudo quanto é região que você imaginar, porque a ideia vai ser, é bom, não vou dar spoiler, né? Liga, né, Suzane? Bora. Mas é interessante isso que você falou, porque quando a gente vê aquelas séries, né, sempre aquele monte de tubo colorido, com aqueles líquidos coloridos, basicamente eu vou pegar um tubinho com líquido transparente e vou colocar em outro tubinho com outro líquido transparente e eu acredito que tem tudo só aí dentro. Tem que ter fé, tem que ter fé. É, tem que ter fé. Biologia molecular é fé. É. Não é? Então vamos lá, colocamos o stand-on primers, só que a gente só fez a digestão e a gente tem DNA dupla fita. O que a gente precisa? A gente precisa abrir esse DNA, as fitas de DNA, pra gente poder colocar o primer e poder fazer a ligação nas nossas fitas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma denaturação. A gente vai esquentar bastante a temperatura da nossa reação e depois a gente vai esfriar bastante. Então vai de 98 a 4 graus. Essa transição vai fazer com que a nossa fita abra. Então a gente vai, ao invés de ter duas fitas coladinhas, a gente vai ter as duas fitas separadas. Ok. Passamos daí, abrimos, o primer vai se ligar lá nas nossas fitas que estão separadas. Por que a gente quer fazer a separação das nossas fitas e por que a gente precisa colocar os primers como inicializadores? Porque agora a gente vai querer colocar a fluorescência no nosso DNA. Por que? A gente vai comparar um DNA referência com o DNA do paciente pra tentar descobrir o que o paciente tem. Só que eu preciso saber qual é qual. Eu tenho que saber qual é a referência porque na referência eu sei exatamente o que tem lá dentro. E o que tiver de diferente eu consigo saber que é do paciente. então pra isso a gente vai marcar com fluorescência. Então a gente vai fazer vocês conseguem ver aqui a gente tem um buffer também é o mesmo mixinho que já vem com tudo que a gente precisa pras nossas enzimas funcionarem. Nós temos os DNTPs que nada mais são do que as nossas letras nossos nucleotídeos ATCG e a gente tem esse aqui que a gente chama de cianina 3DUTP. O que é DUTP? É o nosso nucleotídeo uracila. Então a gente vai colocar uma uracila que tem cianina 3. Eu já vou mostrar pra vocês a cianina 3. Essa cianina 3 está marcada de rosa porque quando a gente pega o tubinho só porque eu falei que a gente só usa líquido transparente o tubinho quando a gente pega o líquido ele é bem rosinha do rosinha que está aqui na nossa apresentação. E a gente vai colocar uma enzima. Essa reação toda que a gente fez aqui a gente vai colocar na referência. E observem que a reação que a gente vai colocar na amostra é exatamente igual com a diferença que a gente vai colocar a cianina 5 que está azul porque também quando a gente pega no tubo a gente pega um líquido azul que é fluorescente. Por que que a gente coloca como que são nessas fluorescências aqui que a gente coloca no tubinho? Então vamos só um pouquinho volta lá rapidinho só quero fazer um comentário porque outra coisa que eu bato muito na tecla é a importância de conhecer a PCR convencional isso quem conhece a PCR convencional a fundo está preparado para entender qualquer outra técnica gente e eu vejo um monte de aula por aí de professor falando que a PCR convencional é ultrapassada e que você vai encontrar PCR em tempo e lógico PCR em tempo real PCR digital mas o que a Suzane está fazendo aqui nada mais é do que uma variação da PCR gente ela colocou os random primers lá que servem como os iniciadores e agora o que ela está colocando nucleotídeo um tampão e uma polimerase e está colocando um tipo de nucleotídeo marcado só porque ela quer que decora o fragmento você vai ver daqui a pouco mas basicamente o que é isso é uma reação de PCR você tem todos os componentes agora para a enzima conseguir a partir daqueles hexâmeros criar fitas de DNA é baseado na reação de PCR né Suzane isso exatamente bora lá então vamos olhar inclusive essas fluorescências não são nada de outro mundo olha só a gente tem essa daqui é a foto de uma uracila uma uracila normal comum que a gente encontra no nosso RNA o SAI3 e o SAI5 a DUTP com SAI3 ou SAI5 nada mais são do que as uracilas que a gente tem aqui nossa cadeia de uracilas e a gente tem aqui na nossa base nitrogenada a adição de um fluorófilo que em inglês é DI por isso tem escrito DI aqui esse fluorófilo é o que vai dar aquela cor fluorescente que vai emitir a luz que a gente precisa para a gente poder diferenciar um genoma do outro olha aqui a diferença que a gente tem a representação o DI aqui é isso daqui ou esse aqui é o SAI3 e esse é o SAI5 são muito parecidos entre si mas essa diferença faz com que em comprimentos de onda diferentes elas emitam luzes diferentes que é exatamente o que a gente precisa então lembra quando eu mostrei na outra reação que a gente tem o SAI3 que é rosa quando a gente vê ele é rosa e o SAI5 quando a gente vê azul mas quando a gente vai tirar a nossa foto nesses comprimentos de onda o SAI3 vai emitir uma luz verde então de rosa o rosinha que a gente está vendo vai emitir uma luz verde e o SAI5 que era azul vai emitir uma luz vermelha então não tem nada a ver com a cor que a gente vê no laboratório o que importa para a gente é essa cor que a gente vai ver aqui para quem for trabalhar com fluoróforo ou trabalha gente a cor que você vê no tubo não tem nada a ver com a cor que o equipamento vai identificar depois os fluoróforos eles conseguem ser excitados e depois que eles são excitados eles devolvem a luz no comprimento de onda específico e é esse comprimento de onda que o equipamento consegue nosso olho humano não consegue identificar então eu estou anotando aqui Suzane o SAI3 ele é rosa visualmente ele emite luz verde e o SAI5 ele é azul visualmente e emite luz vermelha e o que a gente vai ver no resultado daqui a pouco que você vai mostrar são essas luzes verdes e vermelhas verde e vermelha a gente não vai ver nada de rosa e azul inclusive quando eu estou trabalhando no laboratório as pessoas perguntam é menina e menino porque é rosa e azul nada a ver nada a ver e fica bonitinho é pena que eu não tenho uma foto para mostrar porque ficou bonitinho só que vamos guardar essa imagem no gráfico mais para frente quando for falar de ruído porque a gente vai ter um ruído de fundo na nossa lâmina o que é o ruído está vendo que nessa faixa de onda aqui a gente tem os dois dyes os dois floróforos emitindo luz aqui que a gente chama desse overlap então por isso que sempre por exemplo quando a gente estiver emitindo esse comprimento para poder pegar o SAI3 sempre vai ter um pouquinho de fluorescência vermelha no fundo que é justamente essa capacidade desse DAI emitir um pouquinho de luz aqui nesse comprimento de onda mas isso aqui vai ser mais para frente vamos focar aqui que a gente precisa colocar as fluorescências para a gente poder diferenciar qual genoma é qual mais uma vez a gente vai para o termo vai colocar uma reação e de novo nossas enzimas vão funcionar a 37 graus duas horas para a gente fazer essa incorporação então a enzima nada mais vai fazer que vai pegar uma fita molde que a gente tem com o nosso primer vai colocar os complementos só que no lugar do T a gente vai ter uma uracila com uma fluorescência então toda vez que tiver um T que tiver que colocar o T ao invés de colocar o T ela vai colocar a uracila marcada então a gente vai fazer toda essa marcação de novo a gente vai inativar as enzimas em 65 graus e mais uma vez a gente vai manter estável 4 graus até a gente conseguir pegar essa reação de novo vou fazer um comentário rapidinho aqui se você está achando estranho gente colocar uma uracila que é DNA tem um vídeo na universidade do DNA que o tema é por que que não existe uracila no DNA e não tem timina no RNA tá lá eu explico que é totalmente possível ter esses nucleotídeos lá só que a estrutura acaba não sendo tão estável quanto é na forma que a gente conhece mas é possível por isso que aqui nesse exame é colocado existe um propósito pra isso e funciona muito bem porque é só pra essa situação de análise é inclusive agora que você falou da estabilidade pra não ficar tão instável como a gente está colocando as uracilas pra não ficar tão instável essa molécula a gente não coloca só a uracila quando a gente coloca os DNTPs tem timina também então a gente vai fazer sempre essa intercalação algumas horas vão colocar timina algumas horas vão colocar uracila pra não ficar também só a uracila não ficar instável boa ótimo vamos lá depois que a gente fez essa reação o que a gente vai ter a gente vai ter o nosso DNA que vai estar com os floróforos e vai ter todo um acesso de coisas que a gente não quer então o resto de enzima de nucleotídeo que não foi incorporado de fluorescência que não foi incorporada e tudo isso vai atrapalhar a gente lá no final então o que a gente vai fazer uma purificação do DNA como é que faz essa purificação a gente vai pegar a nossa reação e vai colocar num tubinho exatamente igual a esse um tubinho normal só que aqui a gente tem uma coluna um pedacinho de plástico que fica dentro do nosso tubinho e aqui a gente tem uma coluna como se fosse um algodão um pouquinho mais durinho que ele tem algumas soluções que são preparadas pra segurar o DNA então a gente vai colocar a nossa solução ali e a gente vai centrifugar então do mesmo jeito que a gente coloca o sangue centrifuga e as células vão pra baixo o plasma fica em cima a gente vai fazer a mesma coisa aqui a força vai fazer com que o líquido passe pela coluna venha parar aqui embaixo do nosso tubo só que o nosso DNA vai ficar preso aqui a gente não quer perder o nosso DNA a gente quer perder só o que não presta só o resto da reação então tudo isso vai passar pela coluna a gente vai fazer lavagens vai deixar o DNA ali depois que a gente vai fazer a gente vai inverter a coluna em um outro tubinho e aí quando a gente vai como a gente vai centrifugar invertido na hora que passar pela centrifugação vai sair o DNA na coluna a gente pega o nosso DNA purificadinho olha só que legal ok então aqui ó só pra gente ver visualmente como é que funciona vamos colocar aqui o nosso líquido os fragmentos vão ficar aqui nesse algodãozinho e todos o resto vai parar aqui no tubo a gente consegue fazer essa separação depois só inverter a coluna num tubo separado e a gente pega só o nosso DNA tudo que não foi incorporado vai embora né Suzane só fica ligado na coluna fragmento incorporado aí lógico que também sempre sobra um pouquinho aquele safadinho que não foi embora que também vai fazer parte do nosso ruído lá no final que eu vou mostrar pra vocês e agora chegou a etapa de hibridização afinal de contas uma técnica de comparação por hibridização o que a gente vai fazer lembra que a gente tinha que fazer pra cada amostra uma referência porque a gente vai comparar os dois no final a gente literalmente vai misturar os dois então a gente vai pegar um tubinho com a referência vai pegar um tubinho com a amostra e vai misturar tudo num terceiro tubinho a gente quer que os dois fiquem juntinhos ali por isso que a gente tem que ter certeza que a nossa etapa da marcação funcionou um vai ter que ser vermelho o outro vai ter que ser verde pra gente saber quem é quem depois que a gente marcou a gente mistura tudo e não tem mais problema inclusive ele vai ficar roxinho porque a gente vai misturar o rosa com o azul e ele vai ficar roxinho olha só que legal e aí Suzane dentro daquilo que você tava dando de exemplo vamos supor que você tenha 12 amostras na rotina nessa etapa você vai ter 12 pares né? 12 pares cada amostra uma referência então você tem 24 tubos na verdade que vão virar 12 né? cada parzinha vão virar 12 exatamente o que já é um alívio já me livrei da metade pronto é e aí o que a gente vai fazer? a gente vai preparar o nosso DNA pra hibridização só que a gente tem algumas coisas que a gente não quer por exemplo regiões teloméricas que são regiões teloméricas as regiões que ficam perto dos telômeros dos cromossomos pra ficar perto do telômero né? que é aquela todo mundo já conhece o desenho do cromossomo e a gente tem a região central que é o centrômero que segura o braço longo braço curto e o braço longo no cromossomo e as pontinhas são os telômeros regiões teloméricas nessa pra fazer essa conformação né? do cromossomo as pontinhas tem muitas regiões repetitivas o que significa que quando a gente for hibridizar nas nossas sondas elas vão se hibridizar por tudo quanto é lugar e a gente não quer isso então a gente vai colocar esse negocinho aqui ó que a gente chama de COTU o que é a COTU? é um DNA que a gente extrai de material placentário porque material placentário também tem muitas regiões repetitivas e aí o que a gente vai fazer? a gente vai colocar isso no nosso DNA e aí esse material placentário vai se ligar nas nossas regiões teloméricas e aí como ele já está ligado nessa COTU ele não vai conseguir ligar na nossa lâmina e a gente vai perder ele no meio do caminho então a gente não vai ter ele atrapalhando a gente no fim do processo outra coisa que pode acontecer é o nosso DNA ao invés de ligar na nossa sonda que a gente usa como se fosse uma isca para a gente pegar o nosso DNA ele vai se ligar no vidro que não tem nada e aí na hora que a gente for fazer a lavagem a gente vai perder esse DNA então para impedir que ele se ligue no vidro a gente vai colocar esse blocking agent então na verdade ele vai ele mesmo vai se ligar no vidro esse blocking agent vai se ligar no vidro e aí como o vidro já está ligado nesse blocking o DNA não vai conseguir grudar lá é cada detalhezinho que vai ajudando a gente no processo de mostrar a lâmina é mas é cada coisinha serve para alguma coisa isso é muito legal e a gente vai ter um buffer de hibridização que é justamente um buffer de novo uma misturinha que tem tudo que a gente precisa para o nosso DNA ficar confortável e se ligar nas sondas que a gente tem na nossa lâmina que a gente já vai ver então a gente vai fazer esse mix esse mix todo para preparar o nosso DNA para a gente poder pescar ele e a gente vai colocar no nosso tubinho que já tem a nossa amostra e a nossa referência juntos tá aqui eu esqueci de falar inclusive na outra etapa porque esse tubinho é marrom para poder proteger da luz porque como a gente está trabalhando com fluorescência essas luzes normais elas vão excitando essas fluorescências e elas vão emitindo luz vão perdendo luz então a gente sempre que trabalha com a fluorescência a gente trabalha nesses tubinhos escuros para poder proteger da luz então a gente coloca o nosso mix aqui e aí a gente tem vai colocar na etapa da hibridização a gente vai colocar o nosso DNA 98 graus que nesse protocolo é por exatamente 3 minutos tem protocolos que são trabalham com outros outros tempos de 98 graus de novo a gente vai esquentar o nosso DNA vai permitir que tudo que precisa ser ligado ele se liga a cote vai se ligar depois a gente vai colocar 37 graus para a gente poder fazer a normalização do DNA ficar estável para a gente finalmente colocar na nossa lâmina então a gente fez todo esse processo para a gente preparar ele para a gente colocar ele numa lâmina o que que é uma lâmina de CGH é um pedaço de vidro que você olha não dá nada para ele você acha que é um vidro normal não tem nada de mais porém no nosso vidrinho a gente tem várias sondas que são pedacinhos de DNA que estão espetados na nossa lâmina para quando passar o DNA o DNA gruda ali naquela sonda a gente não perde mais ele e a gente tem vários tipos de lâminas com várias quantidades de sondas então a gente pega aqui por exemplo essa lâmina aqui tem vários quadradinhos cada quadradinho tem 60 mil sondas são 60k esse k aqui é de mil então a gente tem 60 mil sondas nesse quadradinho e cada amostra eu vou colocar num quadradinho então por exemplo aqui vai ser a amostra 1 aqui é 2 aqui é 3 aqui é 4 quanto mais sondas a gente tem mais pedaços de DNA a gente consegue guardar na nossa lâmina por isso a gente fala que a gente tem mais resolução significa o que? mais mais DNA a gente consegue analisar num exame só então por exemplo aqui a gente tem nesse pedacinho nessa lâmina aqui a gente tem 60 vai ter exames com 60 mil sondas essas aqui vão ter 180 mil sondas e como a gente tem mais sondas a gente precisa usar uma área maior da nossa lâmina então a gente tem quatro desculpa interromper vamos pegar já essa de 180 e mostrar as próximas figuras e aí depois a gente vai pra de 400 pra fazer a comparação tá bom vamos só pra gente mostrar o que que é o que de fato a gente tá falando aí de sondas tá bom aqui ó vamos pegar nossa lâmina aqui de 180 como eles tem quatro quadradinhos e dentro desses quadradinhos a gente tem sondas que a gente não consegue ver quando a gente olha a lâmina porque são muito pequenas mas o que que são? são fragmentos de DNA como esses aqui imagina que essa daqui é a base da nossa lâmina e aqui a gente tem esses DNAs espetadinhos que são colocados por robô já vem prontas pra gente também a gente pega a lâmina até a pontinha e parece um pedacinho de vidro comum e tem esses DNAs espetadinhos que é onde o nosso DNA o DNA que a gente tem vai se ligar peraí Suzane volta lá fazendo por favor só pra quem não conhece gente que é muito louco isso e é difícil de entender essas sondas estão fisicamente ligadas mesmo na lâmina tá? no vidro a gente não enxerga isso mas quando a Suzane fala aqui então de ter uma lâmina de 180K significa então que cada cada região dessa tem 180 mil fragmentos de DNA fisicamente grudados nesse vidro olha que loucura isso e não dá pra ver é tudo isso de DNA e a gente não consegue ver é um vidro comum e aí aquela coisa né Suzane que a gente tem que acreditar porque se compra um kit que é pra isso então a empresa que vende garante e fala meu usa que tem 180 mil então aí que eu acho que pode fazer a comparação né existe também as lâminas de 400K né Suzane que seriam 400 mil sondas ligadas em cada região dessa e é de um milhão isso que é essa grandona aqui e dá pra fazer um exame por lâmina porque você precisa da lâmina inteira pra conseguir ligar um milhão de sondas naquele cadacinho de vidro e aí você falou né Suzane que na prática mesmo lá no laboratório você usa geralmente de 180 e de 400 né isso que é o que a gente precisa quem decide essa resolução na verdade é o médico né que a gente trabalha com essas duas resoluções mas quem vai pedir a resolução é o médico não é a gente que decide mas o que é o usual a gente pede lâminas de 180 quando a gente já tem uma ideia do que a gente quer e a gente quer alguma coisa grande então por exemplo se a gente vai pegar uma trissomia do 21 a gente não precisa pegar todos os pedacinhos do 21 se a gente pegar grandes pedaços do 21 a gente vai conseguir ver que a gente tem um cromossomo 21 a mais então a gente não precisa fazer uma lâmina com 400 mil sondas porque ela vai ser mais cara não pro laboratório cara pro paciente não pro laboratório também né mas pro paciente esse valor é repassado pro paciente então a gente faz um exame mais barato que já atende o que a gente precisa a gente não precisa usar 400 mil sondas pra isso quando a gente não sabe a gente não faz a menor ideia do tamanho da anomalia que a gente quer ver e a gente precisa de ver pedaços menores talvez duplicações ou deleções menores a gente vai precisar de mais sondas pra gente poder cobrir uma área maior do genoma então a gente vai usar o número maior de sondas a gente vai usar de 400k isso no nosso laboratório pode ser que outros laboratórios trabalhem com outros tipos de resoluções agora vamos ver a vida real vamos ver a vida real isso daqui é uma lâmina de CGH como eu disse tem um pedaço de vidro que tem um código de bar mas a gente bota a fé que aqui a gente tem cada pedacinho dessa lâmina vai ter um monte um monte um monte de sondas a gente tem a lâmina só que imagina como vai ser difícil a gente colocar o DNA nessa lâmina e impedir que ele escorregue e vaze e a gente perca o DNA não tem como né então a gente vai precisar de gáskets o que são gáskets outra lâmina de vidro que estão representadas aqui nessa foto só que ela tem nesse vidro ela tem uma borrachinha de vedação isso aqui é uma borracha esse risco preto aqui é uma borracha e ele vai fazer como se fosse um cercadinho imagina um cercadinho de borracha quando a gente colocar o DNA lá dentro ele não vai conseguir derramar pra fora porque esse cercadinho tá mantendo o DNA preso lá dentro é como se fosse uma parede de uma casa você pode encher a casa de água mas a água vai ficar dando na casa ou uma piscininha né Suzane uma piscininha exatamente vira uma piscina então a gente também vai precisar que as gáskets tenham o formato das lâminas pra gente poder separar então por exemplo se eu vou usar uma lâmina de 60 eu preciso que eu tenha várias piscininhas que deixem o DNA exatamente na posição que estão as sondas da nossa lâmina pra ele poder ficar paradinho ali então se eu for usar uma lâmina de 180 eu vou ter quatro piscininhas porque aqui na nossa lâmina de 180 a gente tem quatro regiões de sondas ela vai ser sempre um espelho a gasket vai ser um espelho da lâmina volta mais um volta mais um pode voltar lá no outro slide mais um só pra pode ir um pra frente só pra contextualizar aí só pra contextualizar gente é lá naquelas naquelas regiões que a Suzane tá falando que vão ser colocadas a amostra que foi feita nesse processo então aqui juntou a amostra a referência colocou esses componentes deixa lá no termociclador e de lá então você usa uma micropipeta pra pegar aquele volume e colocar naquela região ali que delimita né Suzane por isso que a gente precisa deixar o DNA estável aqui a 37 graus então depois de 98 a gente espera ele chegar a 37 graus e a gente só vai tirar pra colocar na lâmina porque ele também é sensível da temperatura então a gente só tira dali quando a gente for colocar na lâmina e a lâmina também já vai pra um forno pra ficar na temperatura a gente sempre tem que controlar muito as variáveis do CGH porque ele é bem sensível então de novo temos as gáscades que são as piscininhas e isso daqui ó que a gente chama de câmara ou chamber é na verdade essa estrutura aqui é isso daqui só que desmontada então a gente tem três pecinhas uma que vai segurar a nossa gásquete então a gente vai colocar na hora que a gente vai preparar a nossa nossa lâmina a gente vai colocar vai pegar a nossa gásquete vai colocar aqui é só um suportezinho né pra gente colocar a gásquete em cima vai pegar a pipeta tirar o líquido do tubinho e vai jogar lá dentro só que a gente não encosta no vidro né a gente não não mergulha não é tão alto assim né pra gente mergulhar a gente só joga de cima mesmo bem pertinho do vidro e a borrachinha não vai deixar o DNA sair vai virar uma piscininha ali então a gente vai fazer isso por exemplo aqui vai ser uma amostra aqui a gente vai colocar duas a gente vai colocar a nossa lâmina por cima então a gente vai ter o suporte vai colocar a gásquete vai colocar o DNA vai colocar a lâmina depois tem um resuminho disso pra vocês aí a gente vai colocar esse outro suporte que vai fazer um sanduíche pra gente não ter uma deslizando na outra senão a gente vai perder a nossa amostra ou vai misturar a amostra então a gente vai fazer um sanduíche e o que que é essa pecinha aqui nada mais é do que uma rosca a gente vai encaixar e apertar pra o sanduíche ficar bem apertadinho pra gente não não ter uma lâmina deslizando na outra ele vai ficar bem apertado então nós devemos ficar lá na piscina e o importante é que as sondas estão na lâmina né Suzane na lâmina é na lâmina a gásquete é só um vidro com uma borracha ele não tem nada de especial o que é especial é a nossa lâmina que parece a menos especial de todas mas é aqui que estão todas as sondas e a gente vai trabalhar depois com essa lâmina e vai jogar a gásquete fora a gásquete serve só pra isso mesmo então vamos olhar o nosso esqueminha colocamos o DNA na gásquete colocamos a lâmina em cima colocamos na câmera e aí a gente vai colocar no nosso forninho aqui a gente tem a representação que eu acho que não deu pra ver muito bem na caixinha temos o suportezinho aqui a gásquete aqui a lâmina aqui o outro suportezinho pra fazer o sanduíche e aqui a gente rosqueia e a gente bota no forninho esse forninho aqui é como se fosse uma estufa então ele produz calor a gente precisa que ele esteja sempre a exatamente 67 graus inclusive a gente tem dois termômetros dentro do forno se alguma coisa der errada a gente vê o termômetro e vê se não tem variação de temperatura porque isso pode estragar a sua lâmina então a gente coloca 67 graus só que não é uma estufa comum é uma estufa que se mexe como uma roda gigante então vamos abrir a porta desse forninho dentro dessa porta a gente tem como se fosse um círculo que tem várias garrinhas então a gente vai pegar o nosso sanduíche que a gente fez e rosqueou vai colocar aqui no nosso círculo quando a gente fechar o forninho esse círculo vai ficar girando como se fosse realmente uma roda gigante a mostra de cima vai pra baixo volta pra cima e esse movimento vai fazer com que o DNA que está preso na piscininha no nosso sanduíche fique girando que ele não consegue sair por conta da borracha então ele fica circulando naquela piscininha e ele passa por tudo que tem ali ele não fica preso num lado só então a gente consegue fazer com que todo o DNA circule por todas as somas que a gente tem naquele pedacinho e aí a hora que ele achar o complementário ele vai ligar na sonda né Suzana menos as regiões teloméricas que são altamente repetitivas que a gente já ligou com o material placentário exatamente e só falando sobre esse material placentário de novo reforçando já vem no kit tá já vem no kit é um material extraído de placenta né é não é a gente que faz já vem no kit extraídinho né Suzana tudo pronto aquele liquidozinho transparente que eu vou colocar lá no final exato é isso legal 67 graus botou lá forninho vai ficar girando por quanto tempo depende de quantas sondas você tem quanto mais sondas você tem mais tempo vai demorar para o DNA achar o complementar dele ali naquela bagunça então por exemplo é de 180 a gente incuba 24 horas a de 400k a gente vai incuba 40 horas quase o dobro do tempo para o tanto de sondas que a gente tem e aí a gente só segue o protocolo deixa no forno vai ficar rodando até dar a hora de tirar que já está ali também para cada lâmina o protocolo já diz quanto tempo você tem que deixar aí nesse intermédio de tempo a Suzane vai para o WhatsApp tomar café ficar fazendo nada da vida só esperando não faço nada só esperando a hibridização né Suzane faço fofoca olhando para o teto olhando para o teto aí a gente vai fazer o que? vai fazendo a IPT é isso que a gente vai fazer é ou vai fazer a análise porque enquanto isso já tem outra pronta lá para você analisar não, isso eu ia falar na verdade é isso enquanto você está fazendo a hibridização de um você está fazendo a análise de outro a gente está chegando na análise aí para o pessoal ver como que funciona né é e eu não sou sozinha nesse fluxo todo ainda tem mais uma pessoa comigo e eu trabalho de manhã até a tarde eu trabalho de tarde até a noite que é para garantir que a gente tem muito tempo para poder fazer isso e aí a gente tem a lâmina com o DNA depois que ele fica girando e girando por mais que o DNA se ligue na lâmina o resto que está ali o buffer de hibridização o cote que não foi ligada é o que mais que tinha? o buffer o bloco está tudo ali continua ali você comentou na hora que estava montando aquele mix que tem o DNA de placentário e tem uma solução de bloqueio agora acho que está claro nesse ponto que essa solução de bloqueio gente ela liga ali como você está mexendo com o vidro mesmo é DNA ligado em vidro ela serve para você para ligar no vidro mesmo de forma a essa aqui ó não era essa imagem que eu queria tem as sondas aqui mas tem esse passinho de vidro aqui entre elas né ele vai fazer um tapetinho aqui ó e vai impedir o DNA de se grudar aqui nessa parte do vidro exatamente isso aí muito bem lembrado Carlos muito legal é engraçado o kit é legal né trabalhar com kit porque cada coisinha eles já pensaram e já te entregaram um negócio pronto você usa é bem melhor então vamos lavar as lâminas por que a gente vai lavar as lâminas da mesma forma que a gente teve que purificar a nossa reação depois que a gente fez a incorporação da fluorescência aqui também a gente vai ter várias coisas que não foram ligadas e que estão ali quando a gente tira a lâmina ela continua sendo um sanduichinho que tem líquido dentro uma piscininha com líquido girando só que o nosso DNA já não está mais ali só tem líquido com coisas que sobraram na nossa reação então a gente vai pegar a lâmina vai tirar do forninho abrir o forninho tira a câmera desenrosca desfaz o sanduichinho e a gente vai pegar a nossa gasket que é a nossa piscininha e a nossa lâmina que é a parte que nos interessa a gente vai enfiar a lâmina e a gasket como elas estão juntinhas e o DNA está dentro a gente vai pegar as duas e vai literalmente colocar dentro do falco que é esse tubo aqui vai jogar as duas aqui dentro e dentro desse falco a gente tem um wash buffer que também é uma solução que já vem prontinha do kit escrito wash buffer 1 e a gente vai colocar a nossa lâmina lá dentro e vai desgrudar a gasket da lâmina com uma pinça então tem as duas aqui a gente vai enfiar uma pinça no meio e vai desgrudar as duas e vai fazer o wash buffer passar na nossa lâmina e lavar o que tem ali joga a gasket fora a gente não precisa mais da gasket vamos fechar esse falco e a gente vai colocar numa plataforma que fica agitando eu não preciso fazer isso eu coloco numa plataforma eu preciso fazer quando ela quer a gente coloca numa plataforma fica agitando esse falco e o que a gente vai fazer dentro desse falco a lâmina vai ficar batendo de um lado pro outro e vai ficar passando nesse buffer e ela vai ser lavada tudo que tiver grudado ali que não é o nosso DNA vai embora e lembrando essas soluções elas não tem não tem capacidade de desligar não as ligações ali que o nosso material de interesse fez com a sonda o que ligou na sonda que é DNA DNA agora fica ligado o washboard não oferece a solução pra lavar tirar o que é pra lavar o que não presta mesmo o que é cacaré o que ligou lá DNA com DNA fica ligadinho ele não consegue desligar é mas de novo a gente tá trabalhando com a fé já que a gente tem um vidro que continua sendo um vidro e a gente vai passar esse vidro de um falcon pra outro pra fazer várias lavagens a gente vai lavar duas vezes com esse buffer vai colocar no falcon aí chacoalha cinco minutos aí a gente tira põe em outro falcon que tem a mesma solução chacoalha cinco minutos de novo depois a gente vai colocar num falcon que tem um wash buffer dois é a mesma solução que é um só muda um pouquinho a quantidade de detergente de sal que tem e a gente vai normalizar a temperatura pra 39 graus porque a gente saiu de um forno a 37 a gente não sabe qual que é a temperatura ambiente que você tem então aqui a gente vai fazer a normalização e vamos lavar de novo só que dessa vez a gente lava só por um minuto porque a gente só quer normalizar a temperatura da lâmina e a gente vai passar mais uma vez na acetone trila que é pra lavar o vidro então a gente põe o vidro às vezes a gente pega o vidro onde passou a pinça ficou um riscadinho né a gente vai passar vai mergulhar a gente mergulha 10 segundos é uma coisa muito rápida mesmo mergulha na acetone trila tira e o vidro sai limpinho se tiver qualquer pelinho qualquer coisa vai tirar ali na acetone trila e quando a gente é legal que a gente tira quando a gente tira a acetone trila é a primeira vez que a gente consegue ver onde estão as sondas vira um quadradinho fosco que fica marcado como se fosse sabe quando embaça o óculos e aí você vê um vaporzinho que depois some é a mesma coisa você tira você vê um vaporzinho ali no formato quadradinho e depois some é bonitinho é a primeira vez que você fala olha talvez esse vidro não seja um vidro não é mesmo é pra ter fé e aí a gente vai lavar e a gente vai colocar num suportezinho essa plaquinha preta tem uma plaquinha de acrílico dentro no meio então você vai abrir o acrílico vai colocar a lâmina e vai fechar é só um suportezinho ele não tem nada de especial só tem o acrílico porque a gente vai precisar tirar a foto a gente precisa que o acrílico seja transparente pra gente conseguir pegar a lâmina mas a gente precisa dessa caçapinha aqui pra gente colocar no nosso equipamento que é esse daqui esse é o que a gente chama de scanner e a gente vai colocar as lâminas em pezinhas como a gente tá vendo aqui tem várias camarezinhas a gente vai colocar nessas fileirinhas e como a gente tem um código de barras a gente sabe qual a lâmina a gente sabe a ordem que a gente vai estar colocando as lâminas então a gente o equipamento já a gente faz vários arquivos pra colocar no equipamento e a gente diz pra ele por exemplo a lâmina 1 você vai me dar no quadradinho 1 vai ser a amostra A no quadradinho 2 vai ser a amostra B então a gente diz pra ele pra ele poder dizer pra gente depois que a amostra que a gente tá trabalhando então a gente vai colocar aqui a nossa lâmina que só tem nosso código de barras coloca aqui fecha a tampinha e aí leva uns 15 minutos por lâmina pra ele fazer o que a gente chama de detecção que vai ser tirar fotos é isso que ele vai fazer então lembra que a gente tinha duas fluorescências a gente tinha a fluorescência verde eu vou eu vou colocar na tela cheia agora que essa parte é importante tá então nós nós vamos parar de aparecer aqui só pra ficar maior pra o pessoal ver beleza manda ver então a gente tem a fluorescência verde tem a fluorescência vermelha e a gente precisa saber qualquer qual mas a gente tem que tirar a foto de um primeiro e depois tirar a foto de outra a gente não tira fotos das duas ao mesmo tempo porque lembra que elas emitem fluorescências em comprimentos de ondas diferentes então a primeira etapa aqui a ordem não importa tá eu só coloquei a ordem padrão primeira etapa ele vai tirar a foto do sai 3 então ele vai emitir a luz no comprimento de onda do sai 3 e lembra que eu falei que ficavam os ruidinhos de fundo então a gente espera no sai 3 a gente espera que a gente veja a fluorescência verde e sempre vai ter umas bolinhas vermelhas no meio porque fazem parte daquele ruidinho que a gente viu sai 5 depois vamos parar de emitir o comprimento de onda que emite a luz o sai 3 emite a luz e vamos começar a emitir outro comprimento de onda sai 5 vai lá entrar em ação vai começar a brilhar pra gente vamos tirar uma outra foto e a gente vai fazer o overlay o que que é um programinha que vai pegar pra gente foto 1 foto 2 vai colocar uma em cima da outra e vai dar essa foto aqui que a gente tá vendo essa foto aqui em cima é pra quem não não manja nada disso gente cada pontinho desse que tá sendo visto tanto no escaneamento de fragmentos que tem o sai 3 ou o sai 5 o que tá vendo ali de luz é que naquela região da lâmina ligaram fragmentos que possuem o sai 3 e quando você detecta o sai 5 é que naquela posição ligaram fragmentos que tinham incorporados o sai 5 tá é e esses pontinhos que a gente tá vendo eles representam milhares de fragmentos que foram ligados aí não pensem que é um fragmento ligado que ele sozinho consegue detectar emitir tanta luz é um a gente chama de cluster né é um grupo de fragmentos iguais que ligaram naquela região ali e por isso que é detectável pode prosseguir Suzane tá então lembra que a nossa lâmina ela tinha quadradinhos que eram minúsculos você olha ali aquela coisinha pequena essa foto aqui desse tamanho é um quadradinho daquele e dentro daquele quadradinho como o Carlos falou tem vários pontinhos que são as nossas onde ligaram o nosso DNA ligou na sonda então lembra aquela imagem que a gente tinha um vidro com vários DNAs espetadinhos né naquele DNA espetadinho vai vir um nosso DNA do nosso paciente ou da nossa referência que vai grudar ali vai ficar lá em pézinho também junto na lâmina e aí quando a gente tira a foto a gente vê vamos tirar a foto e ampliar bastante a gente veria esses pontinhos cada pontinho seria um lugarzinho como o Carlos falou e juntando tudo isso aqui a gente tem todos por isso que a gente tem 400 mil lâminas olha só quantos pontinhos a gente consegue ter nessa imagem né muito assim a gente consegue ter a noção de quantas sondas realmente a gente tem e aí olha só lembra que eu falei que a gente precisava comparar o nosso DNA com um fragmento com um genoma que a gente já sabe o que tem né tá a gente comparou juntou os dois tirou a foto como é que a gente tira uma informação daí vamos supor que eu sei eu tenho essa certeza que eu tenho uma cópia do GNA então se o Carlos tiver exatamente uma cópia também do GNA vamos supor que eu tenha colocado meu DNA como vermelho e o DNA do Carlos como verde na hora que a gente misturar os dois os dois tem exatamente uma cópia então os dois vão emitir a mesma quantidade de fluorescência naquele lugarzinho naquela bolinha que eles se ligaram a junção do verde com o vermelho vai dar amarelo então se você pegar aqui uma bolinha cadê meu nome assim uma bolinha aqui ó que é amarelinha significa que nesse pontinho pra essa sonda tanto a referência quanto o DNA do paciente tem exatamente a mesma quantidade de material agora vamos supor que eu tenha duas cópias do GNA e o Carlos tenha só uma cópia do GNA então de novo meu DNA é vermelho do Carlos é verde o meu é vermelho e o meu tem mais quantidade do que o do Carlos que é verde então na hora que a gente for ver a bolinha a bolinha não vai ser amarela porque a gente não tem a mesma quantidade de DNA a bolinha vai ser vermelha porque a gente tem mais material vermelho então a gente sabe que em relação ao meu DNA o Carlos tem menos GNA do que eu e o contrário também vamos supor que o Carlos tenha duas cópias do GNA e eu tenha uma só como o DNA do Carlos eu marquei em verde quando a gente for olhar a bolinha aqui ela vai estar verde porque a gente tem mais material do Carlos do que o meu mas eu estou falando GNA só pra simplificar ali é o o fragmento aquele fragmento de 200 a 500 pares de base que foi o que a gente viu no começo eu acho que a gente pode fazer também a relação com a amostra e referência mesmo né então quem está assistindo aí gente essa é uma parte que é meio mais difícil de entender então escreve se está entendendo se tiver dúvida bota aí mas vamos lá olha só eu até anotei aqui os fragmentos que geram que foram incorporados com o SAI 3 gente geram fluorescência verde e a Suzane na rotina dela ela coloca o SAI 3 na referência é isso Suzane? na referência que também a ordem não importa é só o que a gente padronizou mas vamos considerar então que a referência foi incorporada com o SAI 3 que emite verde e a amostra foi incorporada com o SAI 5 que emite vermelho o que o equipamento está mostrando para a gente nesse quadradinho é uma sobreposição dessas cores isso então ele fez a leitura de tudo que é SAI 3 naquela lambda de tudo que é SAI 5 e colocou em cima da outra se você vê um pontinho verde significa que naquela situação ali que aquele fragmento que foi ligado ali na sonda tem mais daquele fragmento na referência do que na amostra correto Suzane? não se ele é vermelho ele vai ter mais da amostra porque o vermelho é o SAI 5 se é verde tem mais da referência do que da amostra se é verde sim e se for vermelho tem mais na amostra do que na referência lembra que a ideia desse exame é fazer uma comparação de genomas sim então aqui por cor a gente está conseguindo já por cor dizer o seguinte olha se comparar essa amostra que você está analisando com a referência nessa posição a sua referência tem menos cópias do que a amostra ou nessa posição a sua referência tem mais cópias do que a amostra quando referência e amostra são equivalentes para aquela sonda o que a gente vê é amarelo então vamos pegar esse quadradinho aí Suzane e tentar fazer uma tradução disso de novo todos os pontinhos amarelos então significam que são regiões onde tanto a amostra quanto a sonda possuem o mesmo número de cópias correto Suzane? correto todos os pontinhos verdes regiões onde a referência tem mais cópias do que a amostra e todos os pontinhos vermelhos que a amostra tem mais cópias que a referência então só aqui a gente já começa a entender que a gente quando a gente fala de ter mais cópias ou menos cópias a gente está falando de ter duplicações ou ter deleções certo Suzane? certo e aí essa fotinha mostra isso para a gente se não ficou claro escreve aí tá gente que essa é a parte intelectual do negócio aqui que foge do do manual e essa parte que é o diferencial que o analista tem que saber mesmo né Suzane? e uma coisa importante que é legal de falar aqui é que não necessariamente ter uma duplicação e ter uma deleção em algum lugar significa que você tem um problema significa que o nosso genoma é variável olha se a gente for olhar essa amostra tanto de pontinhos verdes e vermelhos que a gente está vendo não significa que essa pessoa tem muitos problemas pode ser uma amostra que é ausência que não tem nada nada de ruim por quê? porque a gente tem regiões no nosso genoma que tem número de repetições variáveis então você pode pegar até mesmo genes você pega o gene SMN1 pode ter duas três quatro cópias e isso faz de você uma pessoa totalmente normal independente do número de cópias que você tenha então tem regiões que eu vou ter números de cópias totalmente diferente do Carlos e tudo bem é normal é esperado a gente encontrar essas regiões tá? só ok mas imagina como seria dar conta de analisar cada pontinho por pontinho sendo que eu nem sei que posição essa bolinha que sonda eu não sei é uma sonda do cromossomo 1 do cromossomo 7 eu não faço a menor ideia de novo a lâmina veio prontinha e eu acredito que tem sonda ali eu não consigo nem ver se tem alguma coisa ali ou não o que a gente faz? tirou a foto a gente vai passar em um outro programa que vai transformar essa montoeira de bolinha numa coisa que a gente consiga entender então o que é isso daqui? não se atentem por enquanto as cores vermelhas e azuis porque eu já vou explicar isso vamos ver primeiro essa parte aqui do nosso programa se vocês olharem a gente tem todos os cromossomos representados aqui do 1 até o Y e sim vamos começar com a parte mais polêmica o tamanho dos cromossomos está proporcional então se a gente olhar o cromossomo X e o cromossomo Y sim eles são desse tamanho proporcionalmente o Y é minúsculo a Suzane gosta de fazer bullying com os homens ela fala que o cromossomo Y é muito pequeno gente tem pouca informação e o problema é que ela tem razão é verdade tem pouca informação não precisa de muito para fazer um homem né Suzane? eu acho que o gene da multitarefa inclusive está no X é a parte que não existe no Y era a parte que tinha o gene da multitarefa eu acordo plenamente agora eu voltando a falar sério aqui sim os cromossomos tem essas proporções então a gente começa dos maiores cromossomo 1 cromossomo 2 e a gente tem a representação de todos os cromossomos aqui nessa tela e essas bolinhas esses riscos que a gente está vendo é a tradução daquele sinal que a gente está vendo que as bolinhas estavam mostrando para a gente bolinha azul não é referência a cor azul aquela cor que a gente estava vendo lá no nosso laboratório a cor azul para a gente vai representar uma duplicação ou seja aquele lugarzinho que naquela sonda se ligou mais a nossa do paciente do que da referência ou seja virar uma bolinha azul no gráfico aqui dá uma complicada né Suzane porque a cor que está lá naquela foto do slide anterior tem a ver com a cor de fluorescência emitida isso porém na análise aqui do software ele não está nem aí para aquela cor vermelha amarela exatamente ele transforma aqui em informações em azul e vermelho poderia ser preto e verde mas ele quis o cara que desenvolveu quis azul e vermelho né Suzane inclusive se você quiser dá para setar as cores realmente das fluorescências só que fica um verde e um vermelho é muito difícil de você conseguir ver e conseguir analisar e ver a diferença né do limite então a gente prefere colocar como azul e vermelho porque azul já remete a gente né uma coisa uma duplicação e o vermelho a deleção né já uma coisa mais assim mas na verdade se você quiser você pode setar essas cores mas o convencional é sempre usar azul e vermelho ok é só curiosidade então por exemplo em uma bolinha ali um spotzinho que a gente tinha mais sinal da nossa amostra do que da nossa referência vai virar uma bolinha azul nesse gráfico e conjunto de todas as bolinhas que a gente viu que aquela imagem tem 180 mil 400 mil sondas o conjunto dessas bolinhas que vão fazer esses riscos que vão dar a forma dos cromossomos aqui que vocês estão vendo inclusive lembra que eu falei que o centro do cromossomo chama-se centrômero né que é ele que une o braço curto e o braço longo do cromossomo ele não aparece aqui ó porque ele é uma das regiões também que é bloqueado como os celômeros ele também é bloqueado então se você olhar aqui é o braço curto do cromossomo 1 aqui é o braço longo do cromossomo 1 também não tem desculpa essa nomenclatura não tem a ver com o tamanho tá é padrão quando a gente tem a parte de cima do centrômero vai ser o braço curto e a parte de baixo vai ser o braço longo mas pode ver que aqui tem quase o mesmo tamanho né só pra não ficar confuso então se você olhar o centrômero aqui ó essa região não tá sem nada não são mais pedaços separados eles estão unidos só que aquela região a gente não pegou os pigmentos porque a gente colocou eles na cote a gente bloqueou eles com a cote então você consegue ver isso também acontece no cromossomo 9 dá pra ver aqui uma bolinha um vazio né a gente não tem som daqui por isso que a gente não tem essas nem bolinha vermelha nem bolinha azul então essas bolinhas vão sendo colocadas no gráfico a gente vê até a forma né a forma entre aspas dos cromossomos então vamos olhando todas essas bolinhas dá pra ver que a gente tem um padrão como eu falei é normal a gente ter duplicações e deleções no genoma porque a gente então temos origens diferentes tem regiões que a gente espera que tenha mesmo duplicações e deleções que seja variável até assim que a gente faz o teste de paternidade que vocês viram também em uma das lives aqui do canal eu fazendo propaganda tem aulas então a gente tem um padrão também aqui também a gente junta um pouquinho do ruído a gente também já vai falar de ruído mais pra frente o que vocês percebem que olhando aqui né todos os cromossomos o cromossomo 17 é um pouquinho diferente consegue perceber que o padrão aqui está um pouquinho diferente eu vou passar um slide daqui a pouco eu volto nesse a gente tem um zoom olha o cromossomo 1 como ele é todo uniforme aqui agora olha o cromossomo 17 também tem uma ponta muito grande aqui aqui a gente pegou uma deleção real então aqui vai ter uma deleção que a gente vai olhar e vai ver o que tem dentro e o que a gente faz a gente vai ver essa deleção e vai ver se ela é patogênica por isso que essa análise é um pouco complicada porque você vai ver deleções que não vão fazer nada absolutamente nada com você e vai ver deleções que tem a ver com a clínica do paciente a gente tem que ver se tem relação se poderia causar a clínica do paciente que foi descrita naquele relatório que a gente recebeu é vamos pegar esse slide aí só essas duas comparações são bem didáticas né então no cromossomo 1 tudo que está azul significa então que tem cópias a mais do que a referência regiões do cromossomo 1 que tem cópias a mais do que a referência tudo que está em vermelho são regiões do cromossomo 1 que tem cópias a menos do que a referência e aí se você não entende nada você fala caramba o cara aí está está ferrado porque tem muita coisa diferente para cima e para baixo só que quando você compara aí com o 17 que a Suzane está mostrando tem um pico aí de deleção que é muito mais representativo do que aquele que você está vendo no restante do 17 e também naquele 1 então né Suzane o fato de você ver deleções e duplicações de uma amostra comparado com a referência é normal o que vem agora a parte intelectual é analisar tecnicamente aqui para tentar identificar tipo dar uma peneirada para ver não deixa eu ver se eu acho alguma coisa que pode justificar o quadro clínico do paciente né Suzane e esse é o maior desafio gente é você conseguir ter o olho ter o filtro para isso igual a Suzane está falando olha esse pico para baixo aqui uma região uma deleção segue aí Suzane para não dar spoiler é inclusive só aproveitando o gancho antes que eu esqueça a gente nunca faz essa análise sozinho porque por exemplo aqui o 17 está muito visível pá deleção mas você pode ter deleções ainda menores do que essas que a gente está vendo no 17 então a gente no meio de um monte de amostra está analisando ali passou uma a gente não quer que passe essa deleção a gente tem que impedir que isso aconteça então a gente faz uma análise uma analista faz depois a gente vai passar os mesmos momentos em outro momento a gente não faz junto um outro analista vai sentar vai fazer a mesma análise que eu estou fazendo a gente vai comparar as nossas análises se tiver alguma divergência a gente vai discutir vai ver o que aconteceu vai olhar as duas chegamos no consenso a gente vai mandar para um médico o médico vai fazer uma terceira análise e aí que a gente vai sentar e vai discutir os resultados então a gente sempre tem que tomar bastante cuidado ah, bati o olho não passei o 17 ali e não vi então a gente tem sempre mais de uma análise porque é uma coisa muito não muito delicada a gente tem que ter esse olho como o Carlos falou então até em treinamentos principalmente quando a gente estava em treinamento sempre tinha várias pessoas ali analisando com a gente para a gente poder pegar esse olho aqui para essas deleções e duplicações ok vamos voltar lá então então pegamos o 17 aqui como é que a gente vê o que tem nesse 17 o que tem dentro não vou mostrar o cromossomo 17 por enquanto mas vou olhar aqui esse quadradinho só para vocês entenderem como é que funciona a parte da análise então aqui a gente pegou o cromossomo 1 que está normal e aqui a gente tem a nossa variabilidade aqui de duplicação deleção que são normais e aqui a gente tem a representação como a gente veria num cariótipo então o cariótipo o que ele vai fazer ele vai tirar uma foto do cromossomo só que ele vai pintar esse cromossomo então ele vai colocar uns reagentes que vão fazer que partes do cromossomo fiquem mais claras e partes do cromossomo fiquem escuras depois a gente pode usar até uma rola de cariótipo né Carlos e aí ele vai fazer essas bandinhas que são esses sisquinhos que estão aparecendo aqui então aqui a gente tem o centrômero para cima a gente tem o braço curto que a gente vai chamar sempre de P e aí para baixo a gente vai ter o braço longo que a gente vai chamar de Q isso também é só uma orientação uma nomenclatura para ajudar a gente até nas questões de aconselhamento genético então por exemplo a gente recebe pedidos assim o filho apresentou da leção no braço 1 P 3 2 ponto 2 e a gente vai falar tá e daí o que eu quero dizer com isso a gente sabe exatamente onde está isso no cromossomo a gente sabe que é o braço 1 o braço do cromossomo 1 o braço curto aqui nessa região então a gente usa essa nomenclatura e aqui nessa região essa região que está representada aqui é a mesma região que está representada aqui com as nossas sondinhas sondinhas de duplicação e de perda e o que que são esses pontinhos verdes aqui agora a gente chegou na parte dos snips então os snips são variatizações de 1 nucleotídeo aqui a gente está vendo deleções e duplicações daquelas regiões de 200 as 500 pares de base algumas sondinhas que a gente coloca lá no meio para a gente fazer o que a gente chama de snip array né esses snips vão ser também comparados com a referência e eles vão dizer para a gente de forma indireta eles vão dizer quantas cópias a gente tem ali o que que eu quero dizer com isso a gente sabe que a gente tem um cromossomo na nossa mãe e um cromossomo no nosso pai certo então a gente tem duas cópias ali de cada cromossomo é o que a gente vê aqui em todo nosso cromossomo a gente pode ter zero cópias igual a referência ou uma cópia igual a referência outra igual ou duas cópias diferentes da referência mas para ficar simples vamos falar só de número de cópias por enquanto a gente tem que regiões que nenhuma sonda ligou regiões que uma sonda ligou regiões que duas sondas ligaram a gente não sabe aqui se é A, T, C ou G a gente não tem o objetivo de fazer o que o exoma faz que é olhar base por base letrinha por letrinha mas esses dados ajudam a gente ver aqui se uma chamada é real ou se ela é um ruído por exemplo imagina uma região aqui em cromossomo 17 que eu estou vendo uma deleção eu não posso ter sondas aqui que me dizem que eu tenho duas cópias ali porque se o normal é dois eu tenho uma deleção eu vou ter uma cópia só então nessa região do cromossomo 17 aqui eu vou esperar ver sondas verdinhas aqui no zero e aqui no um eu não vou ver no dois se eu estiver vendo aqui no dois é porque tem alguma coisa errada ali é ruído mas isso a gente daqui a pouco a gente entra um pouco mais nesses snips aqui é só pra comentar é mas é uma uma confirmação adicional né Suzana é uma confirmação o nosso snips a cor vermelha e azul mostra uma possível deleção ou duplicação e a hora que você vai nesse nessas bolinhas verdes né que estão analisando os snips é um reforço tem que bater né se você tem uma deleção e aí você vê que tem duas cópias não tá batendo né porque ter deleção é ter menos de duas cópias e é uma coisa complementa a outra aí nessa análise né exatamente aí a gente vai ver também uma coisa que chama LOH eu já vou chegar nisso então não vou falar disso agora porque tem que ser visual não vou conseguir explicar isso neste momento mas aqui a gente tem essa tabelinha na verdade ela é um resumo de tudo isso que a gente tá vendo aqui ela vai dar pra gente qual o cromossomo qual a base de início de parada que genes que estão ali naquela região que ele detectou aquela duplicação aquela deleção qual é o tamanho né em pares de base o tamanho é muito importante pra gente porque coisas muito pequenas são muito fáceis de ser ruído então por exemplo a gente só leva em consideração até nos reports né que a gente faz exames internacionais né pra ver a qualidade do nosso exame eles mandam materiais pra gente que são normais ou que tem alguma alteração mandam pra gente sem dizer nada o que tem a gente tem que analisar e mandar pra eles e falar achamos isso ou não achamos nada às vezes a gente não acha nada o que dá um certo meu Deus a gente não acha nada e aí eles colocam realmente não tinha nada ou tinha alguma coisa e a gente sempre sempre achou tá mas é mesmo nesses exames internacionais eles falam pra gente reportar só coisas acima de 300 pares de base 300 mil pares de base se caber aqui né esses sais aqui a gente vai sempre ver acima de 300 mil pares de base por menos a gente não consegue ver direito nas resoluções que a gente usa então se a gente quer ver uma coisa menor ainda é aí que a gente vai direcionar pro exome daqui a pouco a gente volta olha só pegando esse gancho aí que a Suzane falou gente você entendeu isso? o que a Suzane tá falando é que nessa análise comparativa que ela faz se você tiver uma deleção menor do que 300 mil pares de bases comparadas com a referência geralmente isso não é nem reportado é como se eu falar pra você que eu vou comparar o meu genoma com o seu que tá me assistindo e tem uma região do meu de 300 mil pares de bases a menos do que no seu e alguém olhar e falar não tá tudo bem né você vai falar caramba 300 mil pares de bases né só que dentro do tamanho do nosso genoma 300 mil é pouco então abaixo de 300 mil né Suzane tanto pra deleção quanto pra duplicação são informações menos relevantes a partir desse tamanho que o analista acaba focando mais ali gastando mais o tempo dele naquela situação né Suzane isso pra técnica do CGH né por exemplo o cariótico a gente vê coisas maiores aqui no CGH a gente vai ver até 300 e se a gente precisar ver coisas menores ainda aí a gente vai ver o exoma então depende da técnica até 300 acima de 300 né sim não pro exoma a gente vê coisas menores não no CGH isso aí a gente vai ver sempre acima até os esses exames internacionais eles falam se você achar coisas menores nem coloca aqui que não interessa beleza então aqui a gente vai ter essa tabelinha né vai ter o tamanho então a gente precisa desse tamanho pra gente nortear também é até pra gente ver quantas chamadas tem menos de 300 mil pares de bases né se de repente só tem chamada pequena alguma coisa aconteceu alguma coisa errada aí então também serve como um dos nossos parâmetros de qualidade aqui ele vai dar o tipo né então como eu falei pode ser uma deleção pode ser uma aplicação ou o L08 que a gente vai falar daqui a pouco né esse L-O-H basicamente o resumo de tudo só que a gente tem muitas chamadas assim então a gente vai precisar passar em um filtro ainda vamos lá então esse slide já foi a comparação do X e Y só pra gente relembrar como é que o X é menorzinho que o X dá pra reforçar né Suzana que é a parte mais importante né dessa é mais importante da técnica eu acho né Suzana exatamente aí ó esse gráfico é legal vamos aqui aqui a gente deu um zoom então lembra que a gente tinha aqui é o cromossomo 3 mas lembra que a gente tinha o cromossomo 17 e a gente viu uma pontinha ali se a gente dar um zoom a gente vai ver essas bolinhas lembra que as bolinhas parecia um risco só né agora a gente consegue ver que são realmente bolinhas pontinhos que juntam e formam aquele risco que a gente vê na primeira tela e aqui esse exemplo aqui do cromossomo 3 ó a gente tem uma uma região que a gente tem uma deleção aqui ó a gente pode ver ó também cromossomo 3 no braço curto aqui na região P14.1 a gente vai soltar essa informação no laudo também mas aqui é só um exemplo de como seria uma deleção ó aqui a gente tá vendo a média né dos sinais aqui a gente tem a média aqui em preto né a gente tem essa comparação da deleção e do ganho e a gente tem uma região que foge muito ó tá vendo que ela tá chegando aqui perto desse menos 1 menos 1 é exatamente isso ó a gente tem uma deleção a gente tem menos 1 cópia se a gente tiver sondas aqui ó se a gente tiver pontos vermelhos aqui são menos 2 é uma região que realmente não tem nenhum dos dois cromossomos a gente tem a gente consegue ter essa esses parâmetros no CGH isso é muito legal entendeu é muito legal e como seria uma duplicação seria exatamente o contrário a gente tem aqui uma região uniforme aqui também no cromossomo 17 mas agora é uma duplicação a gente tem uma região que a gente tem muitos pontos azuis bem sequenciais sem ruído aqui no meio e a gente tem eles estão aqui na linha do 1 ó a gente tem o ganho de 1 cópia a gente também consegue determinar as cópias aqui 1 cópia 2 cópias 3 cópias dessa região aqui do cromossomo então a gente tem quase uma duplicação de quase o braço longo inteiro do cromossomo 17 toda essa região aqui foi duplicada significa que ela está onde? eu não sei a gente não tem a visualização que a gente tem no cariótico ela pode estar ligada essa região pode estar ligada no cromossomo 17 no cromossomo 1 no cromossomo 15 eu não consigo dizer aonde ela está eu sei que no genoma essa parte do cromossomo 17 tem uma cópia a mais do que tem na nossa referência em algum lugar né Suzane? em algum lugar então esse que é o problema por exemplo uma fraqueza do CGH é isso se a gente tem translocações o que é uma translocação? quando a gente tem cromossomos diferentes e uma partezinha de um cromossomo troca com uma partezinha do outro se ela é balanceada ou seja saíram 10 pares de base daqui foram para 10 pares de base aqui trocou exatamente 10 de cada eu não vou ver isso no CGH porque eles têm exatamente a mesma quantidade de material que a referência agora por exemplo trocou mas aqui nesse cromossomo tem uma parte aqui por exemplo né a gente teve essa troca e a gente teve esse ganho de mais uma perna do 17 aqui eu consigo ver porque ela não está balanceada então a gente tem esse o risco que você tem fez o CGH e deu negativo porque se a gente tem uma síndrome às vezes é uma translocação que é balanceada a gente não consegue ver aqui a gente vai ver num cariótipo se for uma translocação grande se for pequena a gente também não consegue ver então duplicação lembra que eu falei dos dados de SNIP aqui eu coloquei até um exemplo a gente tem uma duplicação no braço curto do cromossomo 3 e olha aqui os nossos dados de SNIP em toda a parte que está normal a gente tem uma, zero uma, duas cópias aqui olha aqui o que acontece com uma região de duplicação que é real a gente tem um aumento aqui das sondas aqui na linha do 3 está vendo? então isso ajuda como o Carlos falou ajuda a gente confirmar o resultado que a gente está vendo na deleção vai acontecer exatamente a mesma coisa a gente tem duplicação e deleção constante aqui um pico aqui de sondas na deleção aqui no menos 1 e a gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo nas sondas de SNIP você não tem nenhum ponto verde no 2 não tem você consegue ver que é uma região muito grande aqui a gente pegou duas bandas aqui quase 3 do cromossomo que não tem simplesmente não tem outra sonda ali ok então só um resuminho porque eu sei que essa parte ainda é difícil de assimilar vamos com calma de novo temos aqui a representação do cromossomo temos um padrão de duplicação e deleção ali que se mantém constante durante todo o genoma e aqui os dados de yellow age então a gente falou 0, 1, 2 copas só para facilitar um pouco agora vamos entrar só um pouquinho no na como funciona a sonda realmente de SNIP né vamos supor que a gente tem é os dois cromossomos né a gente tem uma variação A e uma variação B são dois tipos diferentes como se fossem dois um olho azul e um olho castanho isso para gene né seria um olho azul e um olho castanho é um gene para a cor do olho só que são diferentes então a mesma coisa que a gente tem no conjunto de genes no cromossomo então a gente vai ter um genótipo AA significa os dois são iguais do tipo A a gente tem um A e um B e a gente tem um BB como é que a gente vê isso no SNIP sempre lembrando que a gente está partindo da comparação com a referência então por exemplo a gente sabe que a referência é do tipo A se a gente tem sonda aqui no 0 a gente diz que nenhuma sonda é diferente da referência então a gente tem A se a gente tem uma sonda aqui no 1 a gente diz que uma das cópias é diferente da nossa referência então a gente tem o genótipo AB e se a gente tem aqui as sondas no 2 a gente diz que as duas cópias são diferentes da nossa referência então a gente tem o genótipo BB ficou confuso? ficou claro? não mas a referência você informa para o equipamento o equipamento sabe qual é o genótipo da referência? então aqui para a gente não importa qual que é o SNIP que eles têm só importa a gente ter esse dado a gente só vê é igual é diferente a gente não vê exatamente como é a referência como é a nossa amostra entendi isso o que importa para a gente é só deleção e duplicação a questão do SNIP é só para a gente fazer essa confirmação mesmo ok então para a deleção imagina que a gente tem aqui uma deleção ou ele vai ser igual a referência ou ele vai ser diferente da referência não tem como ele ser AB porque você não tem duas cópias diferentes você só vai ter uma então ele vai ser igual e vai ser diferente por isso que a gente só tem no 0 e no 1 certo? quando a gente tem uma duplicação aí a gente pode ter duas cópias de 1 ou duas cópias vão ser iguais a referência e a outra vai ser diferente ou você ter duas cópias diferentes e uma igual ou vai ser 3 iguais ou 3 diferentes então é isso que a gente consegue ver nessa confusão aqui 3 cópias iguais a referência 2 iguais e uma diferente 1 igual e 2 diferentes ou 3 diferentes são os 4 pontinhos que a gente tem aqui aqui seriam todas iguais aqui uma diferente aqui duas diferentes aqui 3 diferentes ok entendeu? esse é o nosso padrão então guarda bem que agora a gente vai falar de yellow weight que é um pouquinho diferente deleção a gente vai ser um padrão aqui vai perder uma cópia duplicação a gente vai ganhar uma cópia olha o que é o yellow weight pra gente é isso daqui a gente não tem uma perda de uma parte do cromossomo a gente continua tendo exatamente esse padrãozinho que a gente está vendo aqui que é o padrão normal está vendo aqui? olha o padrão da deleção como é diferente a gente tem um padrão normal só que a gente está vendo que ou é uma cópia ou é totalmente igual a referência ou totalmente diferente vocês conseguem ver? o que é isso? significa que naqueles dois cromossomos naquela partezinha os dois cromossomos são exatamente iguais e como é que acontece isso? a gente recebe um da mãe e um do pai como é que a gente pode ter dois cromossomos exatamente iguais? pode ter em casos de relação com sanguínea ou seja, são parentes? pode então é por isso que a gente fala que a gente não pode ter relações com parentes próximos senão a gente tem risco de doenças o que é isso? a gente tem um acúmulo de doenças que só aparecem em cromossomos recessivos só que aqueles cromossomos se você tem um cromossomo recessivo para uma doença você tem muito mais chance de achar uma outra pessoa que também seja recessiva para aquela doença na sua família porque vocês participam da mesma origem é muito mais difícil você encontrar uma pessoa que seja recessiva exatamente por aquele ponto que você é recessivo para causar aquela doença então em casos de relacionamento com sanguíneos a gente vai ver bastante isso a gente vai ter grandes regiões do genoma que vão ser exatamente iguais outro caso que pode acontecer isso é se você tem uma trissomia então imagina tem dois cromossomos só que um dividiu lá errado agora a gente tem uma célula com três cromossomos um dos cromossomos vai ser exatamente igual a outro vai ser uma duplicação ou desse ou desse não sei fazer aqui vai ser uma duplicação aí você teve uma trissomia a célula opa corrigiu agora você tem duas cópias de novo mas você pode ter uma cópia que vem do pai e uma da mãe ou ele pode ter duplicado sei lá uma do pai e ele ficou com a cópia duplicada da mãe e aí você consegue ver que a gente vai ter essas direções duplicações que são relações referentes a referência mas naquela parte a gente tem os cromossomos exatamente iguais então isso que a gente chama de yellow age yellow age é perda de heterosigosidade quando são diferentes eles são heterosigosos certo? tá claro então por isso que a gente precisa dessas sondas de SNP a gente faz o CGH com as sondas de SNP a gente chama de CGH e SNP Array ok por isso então vamos lá de novo voltando né se eu tivesse que fazer isso pra todas aquelas coisinhas que tem naquela tabela a gente ia ficar doido porque a gente tem 40 chamadas de ganho 60 de perda pra cada exame é muita chamada pra você ficar olhando uma por uma então a gente coloca regrinhas a gente vai usar um outro software primeiro a gente usa aquele a gente vê visualmente se tá tudo ok a gente vê na tabelinha vê todos os parâmetros de qualidade passou a amostra passou vamos pra esse outro programa que vai filtrar pra gente quais amostras quais chamadas ali né de deleção de perda ou de yellow age que tem chance de ser reais então a gente já coloca lá se a chamada tá com qualidade ruim de 60 30 são ruído já tira 30 são 30 que eu não preciso ficar olhando e clicando e vendo a imagenzinha pra ver se é ruído ou não então a gente tem uma árvore de decisão pra isso que foi validada teve um projeto pra fazer isso que pega todos os nossos parâmetros e descarta já o que a gente não quer olhar então sei lá aqui a gente tem é que aqui não tem o número mas a gente coloca os filtros a gente tem de 90 variantes às vezes a gente fica com 20 são 20 que eu vou olhar daquele paciente já é uma boa economia resumidamente essa árvore de decisão é pra de fato você seguir uma linha de raciocínio pra te mostrar olha o que eu vou considerar como relevante e o que eu já vou descartar né Suzane isso então essa é a série de coisas que também são padronizadas pelo laboratório tem toda uma uma otimização pra isso pra facilitar pra pro analista porque senão fica muito difícil mesmo ainda mais quando você tem muitas chamadas isso agora a gente tem 20 chamadas significa que são 20 coisas que a gente vai colocar no laudo? não a gente vai olhar essas 20 chamadas e de novo a gente tem que ver o que tem relação com o paciente por exemplo se eu tenho um laudo pra deficiência intelectual aí eu vou achar uma chamada que é sucessibilidade a desenvolver HIV é uma chamada real? é uma chamada real tem a ver com a clínica? não então apesar de ela ser real apesar de ela estar ali eu sei que ela não tem nada a ver com o que eu preciso buscar pro meu paciente eu não vou colocar ela no laudo eu tiro e aí a gente vai olhando tudo chamada por chamada como é que a gente sabe o que a chamada vai causar? a gente olha os genes que estão relacionados a tabelinha vai trazer pra gente os genes que estão ali naquela região e ela vai trazer o que a deleção se a gente vê uma deleção ela vai trazer pra gente o que uma deleção daquela região causaria e como é que a gente sabe isso? por estudos então a gente tem vários bancos credenciados que fazem vários estudos de caso e eles fazem publicações dizendo foi relatado que uma deleção aqui está associada com cardiopatia e aí ele explica foram feitos testes com tantos pacientes e todos eles tinham cardiopatia e todos eles tiveram uma deleção assim e aí tem bancos inclusive de pessoas normais então por exemplo um banco com pessoas que não tem cardiopatia a gente vai olhar então essa deleção que eu vi aqui tem pessoas normais que se tiver pode ser que não seja não esteja relacionada com essa cardiopatia que eu também então a gente vai ver nesse banco também então esse programa vai trazer tudo isso pra gente uma relação de tudo isso aqui ele vai trazer os genes cada quadradinho desse é um banco diferente que a gente vai ver e ele vai fazer pra gente qual foi a classificação de cada banco então nesse banco aqui esse estudo diz que é patogênico esse aqui diz que não esse aqui diz que não e aí a gente consegue vai vendo banco por banco e a gente vai fazer a classificação se é patogênica ou não o que quer dizer patogênica e o que quer dizer benigna uma alteração benigna é uma alteração que tá ali mas não causa nada pra gente por exemplo ter duas cópias de SMN1 ou três é uma alteração que não vai causar nada agora a gente precisa o gene que forma ajuda a formar a fibra do coração se a gente tem uma deleção pode ser uma coisa grave pode inclusive causar cardiopatia que eu tô procurando meu paciente então é esse estudo que a gente vai fazer pra cada uma das 20 variantes que a gente pegou aqui mas não é uma coisa que a gente faz não é subjetivo a gente tem uma regrinha pra isso deixa eu ver aqui então aqui a gente tem os bancos de dados né que a gente vai alguns dos bancos de dados que a gente consulta que vem pra gente no programa você quer falar Carlos? eu acho que essa parte de análise médica a gente pode passar mais mais rapidamente só porque vai ficar muito longa a aula eu tô achando eu falo demais não é tudo legal mas essa análise médica é pra finalizar só pra deixar o pessoal que tá assistindo o cliente que a gente não vai ficar segurando eles até meia hora só pra contextualizar essa parte final né Suzane análise técnica é que a analista vai fazer ali pra filtrar olha de tudo isso que eu tô vendo o que que é relevante né então são essas análises vão mostrar olha isso aqui tá relacionado e joga no banco isso aqui tá relacionado a tal fenótipo a tal fenótipo assim por diante e aí vem a análise médica que é o que vai gerar o laudo né Suzane isso então a gente vai marcar a gente tem todas as variantes a gente vai marcar pro médico ó essa daqui eu achei tá relevante ele vai fazer toda essa parte de análise aqui que a gente tá falando e ele vai seguir as regrinhas né como eu falei tem documentos bem específicos dizendo assim que você tem que analisar pra não ser uma coisa eu acho que isso tem a ver eu acho que isso não tem então a gente tem regrinhas por exemplo eu coloquei duas aqui de exemplo mas só pra vocês entenderem a gente vai seguir essas regrinhas e a gente vai dar pontuação pra isso então aqui só um exemplo bem rapidinho por exemplo aqui avaliar quantos genes estão envolvidos naquela chamada que você viu se for de 0 a 34 você vai colocar uma pontuação 0 35 a 49 vai dar 0 a 45 50 a mais genes 0 a 9 o que que quer dizer isso a gente vai seguir todas as regrinhas vai dar a pontuação e aí no final é a pontuação que vai dizer pra gente como é que aquela chamada é se ela é benigna se ela provavelmente é benigna vusa quer dizer que a gente não sabe se ela é benigna ou se ela é patogênica patogênica ou provavelmente patogênica então a pontuação já diz pra gente como a gente vai classificar patogênica provavelmente patogênica ou provavelmente patogênica ou vusa a gente vai colocar no nosso álbum ô Suzane volta nesse slide por favor essa série de regrinhas que você vai colocando a pontuação isso é feito a partir do momento então que foi feita a filtragem se tinha aquele monte de chamada fez lá todo aquele fluxo falou não eu cheguei aqui agora com três regiões com grandes deleções isso aqui é relevante tecnicamente aí vem a pergunta e agora o que eu vou reportar pro médico aí vai fazer essa análise aqui com essas pontuações olha tá duplicando sem genes tá deletando sem genes quem é que faz essa linha de raciocínio pra chegar nesses valores e definir se é benigna ou até provavelmente patogênica é algum programa ou é no braço é no braço no braço tem programas que servem como calculadorinhas que a gente chama mas basicamente ele vai colocar os quesitos e você vai colocando selecionando aqueles que se encaixam então é uma fininha meio manual você conhece as regrinhas e vai classificando olha gente veja a relevância que é essa análise porque a partir do momento que você tem em regiões que são relevantes tecnicamente essa é a parte que você vai tentar predizer se essas regiões são relevantes clinicamente né Suzane e aí é o resultado que vai te dar à frente essas pontuações pra você entregar pro médico no laudo olha é benigno provavelmente benigno um vuz patogênica ou provavelmente patogênica né laudo mais fácil de fazer é aquele que vem filho portador da deleção no cromossomo 7 você olha o cromossomo 7 você responde com sim ou não tem ou não tem você não perde nem tempo olhando essa tem ou não tem sim e aí então a parte depois que a gente faz toda a análise técnica a gente vai passar pro médico o médico vai fazer toda a análise médica ver todos os papers os artigos que já foram reportados fazer toda essa análise aqui análise de caso mesmo pra ver se tem a ver com o quadro do paciente e aí a gente decide o que a gente vai colocar no laudo com base por isso que a gente precisa ter toda aquela descrição do sintoma clínico do paciente pra gente poder fazer o nosso laudo dois técnicos analisam né Suzana então por exemplo um técnico faz a técnica em si o procedimento dois analistas analisam né é redundante aqui mas tipo a Suzana analisa a amiga da Suzana analisa aí faz o encontro dessas duas análises passa isso pra um médico que é do laboratório né sim aí ele faz análise médica e a partir disso então que se gera o laudo correto e se ele tiver dúvidas por exemplo nós duas achamos que uma não deve ser reportada ele acha que sim a gente vai sentar vai discutir e a gente pode chamar ajuda inclusive de mais médicos a gente chama mais dois médicos não classifica vocês a gente vai mas é muito difícil a gente ter esse tipo de dúvida é só em chamadas muito muito pequenas você vê aquele cromossomo 17 ali provavelmente ele é muito fácil de classificar porque ele já é uma região ali bem visível sim mas em casos de dúvida a gente vai chamando mais pessoas até a gente chegar no consenso tá e aí vem a informação que vai pro médico geneticista que pediu o exame todas essas descrições precisa ter tudo isso então a gente escreve a metodologia então qual a resolução que a gente usou foi 400 foi 380 a gente vai colocar a descrição que o médico já deu pra gente né descrição clínica do paciente a cardiopatia atraso do desenvolvimento deficiência intelectual a gente vai colocar aqui quais variantes que a gente achou a classificação né patogênica provavelmente patogênica se é deleção se é duplicação número de sondas que a gente encontrou quanto mais sondas disseram que aquela informação é real mais confiável o resultado é então a gente só considera olhar se tiver mais de 3 sondas mas você pega uma região grande às vezes tem mil duas mil sondas você não tem como duvidar né então a gente coloca o número de sondas o tamanho da variante que eu já falei que é importante também o tipo né duplicação deleção se for um LOH a gente vai colocar aqui também o tipo vai ser LOH perda de aterozigosidade os genes que estão envolvidos e a referência posição no genoma justamente se for um caso de reconciliamento genético outras pessoas que vão fazer esse exame eles vão procurar exatamente aquela região deleção no braço curto do cromossomo 7 e a gente vai naquela região ver se tem sim vai Suzane se esse é o último slide né é vou colocar só nós dois aqui deixa eu fazer uma pergunta nesse o laudo agora a gente está encerrando tá gente o laudo Suzane ele vai para o médico geneticista um algo tipo um diagnóstico tipo vamos supor que o médico geneticista não saiba o que está pegando o que está acontecendo é porque aquelas informações aqui né elas não não tem o diagnóstico né Suzane não tem falando olha possivelmente um transtorno do espectro autista por exemplo ou vai vem vem também em qual dessas informações depende do médico mas vem na descrição do fenótipo às vezes o médico ele mesmo junta ele vai colocar atraso do desenvolvimento atraso da fala atraso de linguagem dificuldade de interação social suspeita de autismo ah tá bom e é isso que a gente vai vai ver também mas às vezes ele pode colocar só a descrição né porque às vezes por exemplo é a cardiopatia cardiopatia tem várias causas né mas às vezes você não consegue suspeitar de uma eu às vezes venho também suspeita de síndrome aí coloca o nome da síndrome e a gente sabe por exemplo essa síndrome associada com a deleção no cromossomo 7 a gente vai direto no 7V mas a gente também se não deixar nada no 7 a gente faz a análise completa e material de aborto quando você analisa lá tem sei lá uma deleção imensa num cromossomo X aí o médico o geneticista que conclui olha deve ser porque aconteceu isso sei lá vamos pegar um cromossomo que é inviável aí se tiver faltado um pedaço cromossomo 1 que é gigantesco vai desse jeito no laudo e o geneticista conclui olha porque tava faltando um pedaço imenso do cromossomo é isso é o que a gente vê bastante é o 14 se a gente tem uma duplicação no 14 uma trissomia né é incompatível com a vida então a gente já já pegou casos assim legal que explica né pra o que aconteceu mas o que a gente vai escrever no laudo é foi encontrado uma duplicação no cromossomo 14 tem tantos casos registrados de trissomia do cromossomo 14 que terminaram em óbito e blá 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 ou um seguiu com vida e teve complicações com tal idade e vai descrever foi isso que a gente achou com essa trissomia e quem vai fazer a análise vai ser o geneticista mesmo que vai dar essa conclusão para o paciente olha gente essa aula é muito legal porque assim eu acho que ela você vê a live maior é a maior live que já teve duas horas e tinha coisa para falar ainda tinha coisa para falar ainda eu acho que mostra o quanto você tem que estar preparado para a área de biologia molecular se você quiser ir se aventurar nas entrevistas porque eu tenho certeza que a maioria que está assistindo aqui que vai assistir depois a versão gravada não conhece essa técnica e vai passar a conhecer e a bucha que pode cair no teu colo porque eu vou te falar tem áreas da biomol que é mamão com açúcar coisa linda tranquila tipo identificação humana por DNA coisa mais suave do mundo né Suzane bonitinho de fazer lindo e aqui é pesado acho que você percebeu que o negócio é pesado eu acho que das técnicas que a pessoa precisa saber de biologia molecular essa é a mais pesada porque ela envolve uma genética pesada também essa é a diferença a gente não fica só brincando ah veio do papai da mamãe junta aqui tem uma genética pesada também mas que bom que vocês gostaram agradeço agradeço pela paciência né Suzane e agradeço você pelo convite Suzane eu acho que você estava falando aqui eu acho que tem outras lives para a gente fazer mais para frente tem opa pode chamar eu penso em outras para a gente fazer que são complementares né talvez a gente fazer uma só focando na parte de possíveis resultados mesmo do que pode ser fácil o que pode ser difícil casos que são inconclusivos quando vai para que somam ou não fica aí para a gente fazer mas agradeço demais parabéns adorei a aula eu que agradeço o convite eu estou adorando agradeço a todo mundo tá gente que estava aqui ao vivo e para quem vai assistir a versão gravada também se tiver alguma dúvida escreve aqui nos comentários se eu não souber responder porque eu não sei tudo obviamente ninguém sabe tudo eu vou perguntar para a Suzane e eu repasso aqui o que a Suzane responder você tem Instagram Suzane? tenho tenho sim qual é o seu Instagram? arroba é su underline zane underline é mais fácil escrever aqui embaixo e se segue aí a Suzane vai mandar e eu vou colocar na descrição é mais fácil a Suzane está sabendo nesse momento do vídeo são hoje é dia 8 do 4 ela está sabendo de uma vaga tá? então se você quiser saber sobre essa vaga entre em contato com ela deixei para falar isso no final que é só para os fortes e é laboratório top tá? em genélica né Suzane? é bom falar porque exatamente e se a pessoa tiver interesse entre em contato com a Suzane eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para você mandar um direct eu já dei até a dica do que falar na entrevista gente é só voltar lá no começo do vídeo pronto resolveu o problema quem ficou até o final ganhou entrevista de emprego é hora que vão se arrepender quem sai dessa Suzane Suzane obrigado a gente vai se falar obrigada eu gente muito obrigada pela paciência quem está falando que gostou se tiver dúvida se tiver dúvida manda para a gente né Suzane obrigado tchau gente tchau gente boa noite